Então vamos passar aqui alguns minutos, horas, falando sobre empreendedorismo na saúde estética e como que é a biomedicina dentro da estética e para quem é biomédico ou farmacêutico ou enfermeiro, porque hoje nós temos uma diversidade de profissionais da saúde dentro da estética, como é para esses profissionais atuarem na estética de forma diferenciada, empreendendo mesmo, fazendo diferente, porque se a gente quer resultados diferentes, precisamos fazer algo diferente, dá para fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Então preparei aqui uns slides para vocês, tá? Então vou começar apresentando. Agora não, agora tá bom, mas vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim, está sem retorno agora. Obrigada. Não, estou ouvindo eles, mas não estão me ouvindo. Mas eles estão te ouvindo. Eles estão me ouvindo. Ok. Preparei aqui alguns slides para vocês, para poder conversar um pouquinho e explicar um pouco sobre a biomedicina estética e toda essa questão de empreendedorismo que todos nós, né, podemos ter e podemos ser durante, dentro da nossa carreira da saúde. Porque eu acho que falta um pouco disso, né, para os profissionais de saúde, acreditar no seu potencial empreendedor. A Stephanie já me apresentou, né, sou Ana Karina Pulga, sou considerada mãe da biomedicina estética, por quê? Porque eu criei a biomedicina estética lá, né, atrás, foi 2010 que a gente teve a resolução favorável à biomedicina estética, e a partir daí, né, sempre trabalhando dentro dessa área para poder desenvolver os profissionais, os colegas, a área e ter um crescimento significativo dentro da nossa classe, dentro da nossa profissão. Sou fundadora das clínicas Ana Pulga, do NEPULGA, que é o núcleo de especializações Ana Karina Pulga, e fundei há cinco anos a faculdade, a FAPULGA, onde hoje a gente tem todos os cursos de pós-graduações, extensões universitárias oferecidos pela FAPULGA. Sou fundadora e presidente de duas associações, a Associação Brasileira de Saúde Estética Integrativa, a Brasei, e a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Nessa minha jornada como biomédica, nessa minha jornada como biomédica, eu não comecei logo na estética, né, e as pessoas têm essa dúvida, né, falam, nossa, mas como que você, Ana, foi para a estética? Foi... você sempre quis? Você sempre pensou em estética? Como que foi? Bom, quando eu me formei, há 25 anos atrás, eu já saí da faculdade direto para a área de hemoterapia. Fiz uma especialização no Banco de Sangue, no Hemocentro de Verão Preto. A partir daí, me apaixonei pela hemoterapia, comecei a trabalhar num grupo de bancos de sangue, que estavam se expandindo aqui do interior de São Paulo, estavam se expandindo pelo estado de São Paulo. Então, eu fui trabalhar em Guarulhos, de Guarulhos para Santos, e sempre na mesma empresa, na mesma área de atuação, dentro da hemoterapia. Lá em Santos, eu comecei a... fui fazer mestrado, comecei a me envolver com a docência, comecei a administrar aulas dentro da própria faculdade de biomedicina, de medicina, dando aulas de disciplinas como hematologia, hemoterapia, biossegurança, entre outras disciplinas, e me apaixonei também pela docência. E aí, ficava dividindo minhas horas entre o Banco de Sangue e a faculdade. Bom, e aí, depois de tudo isso, eu resolvi mudar um pouquinho minha trajetória. Depois de 10 anos nessa área de hemoterapia, docência de hemoterapia, da área de hemoterapia para alunos, formando novos profissionais biomédicos, eu mudei totalmente o rumo da minha carreira. Foi onde eu vim para o interior, por necessidades familiares, eu morava em Santos, para quem não conhece, Santos é litoral de São Paulo, fica a 600 quilômetros da minha cidade, onde eu estou hoje, onde é a sede do Nepuga hoje, Ribeirão Preto. E eu voltei para Ribeirão Preto naquela ocasião para, justamente, ficar perto dos meus pais, ficar mais próximos, eles estavam envelhecendo, e eu queria estar com eles, né, sendo profissionais de saúde, para poder ajudá-los no que precisasse. E não consegui uma recolocação profissional dentro da biomedicina, como eu esperava. Não consegui um trabalho no Banco de Sangue daqui, não consegui uma vaga numa faculdade para eu dar aula. Simplesmente, eu senti uma super dificuldade de recolocação profissional nesse meu retorno. E aí foi o que eu senti, o que muitos sentem quando estão saindo da faculdade, ou quando estão há tanto tempo no emprego, e tem que trocar de emprego, e não consegue recolocação profissional. Enfim, o mercado, às vezes, te faz umas, né, te dá umas... Existem algumas dificuldades, e você tem que saber se virar. E o que eu fiz nessa situação, nessa ocasião? Eu falei, bom, eu já estava vendo, antes de sair de Santos, a possibilidade de atuar com estética, por conta de eu gostar da área estética. Eu tinha amigas que tinham clínicas, e eu frequentava algumas clínicas, e eu falava, ah, gente, um dia eu desistir da hemoterapia, de banco de sangue, hemoterapia e docência, eu vou abrir uma clínica de estética, que é tudo de bom, né, você se dedica, você dá atenção para o paciente, você cuida do paciente, você faz lá os procedimentos, o paciente fica melhor, fica mais empolgado, mais feliz, autoestima lá em cima, né, é uma área que é rentável, que dá um retorno bom. Então, assim, eu já estava meio que de olho. Então, quando eu voltei para Ribeirão Preto e senti toda essa dificuldade de reposição profissional, eu falei, ah, eu vou abrir uma clínica de estética. Comecei a fazer alguns cursos sobre estética, e naquela época, 2005, foi isso, gente, 2005 foi muito, vou até passando aqui, né, 2005 eu tinha pouquíssimos lugares que davam cursos sobre estética, de estética. E foi justamente nessa ocasião que eu comecei a mudar de área, que eu me senti totalmente sem saber o que fazer e nem para onde ir. E foi, bom, vou fazer esses cursos. Fazia uns cursos aqui, uns cursos ali, mas eram muito poucos lugares que tinham uma estrutura que nós temos hoje, né, hoje existem, né, o nosso, o Nepuga é super bem estruturado, não existia nenhuma escola como o Nepuga naquela época para eu poder fazer uma pós ou um curso específico que me desse, sabe, o caminho das pedras. Imagina, era tudo muito básico e muito difícil para aprender. Eu tive que começar a estudar e estudar e estudar, se eu quisesse fazer. E empreendi, eu contratei pessoas que eram da área estética, né, esteticistas, fisioterapeutas, médicos, e comecei a trabalhar, atuar, montar em uma clínica e atender os pacientes em Sertãozinho, cidade próxima de Ribeirão Preto. E foi daí que surgiu a Biomedicina Estética. Foi daqui da Corporale, a primeira clínica de Biomedicina Estética que existiu, que existe, né, que existiu porque agora eu troquei o nome, porque agora é a Ana Pulga, a clínica. Então, a Corporale foi a primeira clínica em Biomedicina Estética. Mas eu não comecei com Biomedicina Estética lá, não. Eu comecei com uma clínica de estética. que era estética e um de spa. E ali eu comecei a oferecer procedimentos estéticos que não tinha na minha cidade, como, por exemplo, toxina botulínica, preenchimento, enzimas, lasers, muito lasers, a gente fazia muito lasers, procedimentos para redução de gordura, celulite, né, um monte. E, ao mesmo tempo que eu estava me preparando, eu tinha lá uma equipe de profissionais, né, aqui a equipe administrativa, algumas profissionais, que trabalhavam comigo e eu também ia aprendendo com aqueles médicos, com aquele pessoal que estava ali. Bom, eu empreendi, né, de uma forma totalmente diferente na minha área, porque quem esperava em 2005 que uma biomédica ia montar uma clínica do tamanho que eu montei a Corporale em Sertãozinho e aprendendo sobre estética, porque eu não sabia nada de estética, eu fui aprendendo e fui estudando, procurando, buscando, eu sou um pouco autodidata, né, eu quero saber de uma coisa, eu estudo meio sozinha, eu vou, eu quero saber por mim, depois, lógico, eu vou procurar outros especialistas, outras pessoas que possam me ajudar, tudo mais. Mas naquela ocasião eu não tinha muita gente para recorrer, né, exceto muitos congressos médicos da medicina estética que estavam surgindo naquela época. E aí eu comecei a sentir que eu, como biomédica, neste meio de estética que eu estava vivendo ali, tinha muito conhecimento para usar dentro dos procedimentos estéticos. E aí eu comecei a fazer as pontes, os links, comecei a fazer as associações de tudo que eu havia aprendido em biomedicina, de tudo que eu havia aprendido naqueles 12 anos que eu já era formada, juntamente com estética, e fazia todo sentido para mim. Então, tudo aquilo que eu aprendi em fisiologia, anatomia, histologia, citologia, bioquímica, biofísica, tudo, tudo tinha conexão com estética. Eu comecei a fazer as pontes, parecia assim, sabe, as pontes vinham, as ideias vinham, isso aqui liga com isso, isso aqui liga com aquilo, e eu fui propriamente, assim, descrevendo tudo que o biomédico poderia fazer atuando na estética. E foi exatamente ali que nasceu a biomedicina estética. E eu sempre gosto muito dessa frase de Augusto Cury, que diz, não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Isso é digno do pódio, quem usa suas derrotas para alcançá-lo. Então, eu comecei a, né, ultrapassar aquelas dúvidas, aqueles impedimentos que, naquela época, em 2005, existiam. 2006 foi um pouco um ano mais, muito mais ativo, porque em 2006 eu estava com toda essa ideia estruturada aqui na minha cabeça, eu tinha que tirar daqui, tirar do papel e fazer o negócio acontecer. Então, em 2006, eu fui em busca de um apoio no meu conselho regional de biomedicina e eu simplesmente recebi um grande não, né, desse tamanho de que não, a área da estética não é pertinente ao biomédico. Exatamente assim foi a resposta e exatamente assim estava lá no site do conselho sobre dúvidas frequentes, que o biomédico pode fazer ou não. E aquilo me revoltou. Não é muito difícil me revoltar com as coisas, sabe? Eu fico assim, nossa, não acredito. Como assim não é pertinente? Fiz aqui um grande estudo, vi que tudo que eu aprendi na faculdade é aplicável na estética, dá para a gente utilizar na estética, a gente tem conexão, tem nexo, tem ligação e vai falar que não, que o biomédico não pode atuar na estética. E aí eu fui procurar saber por que, né, aquelas pessoas pensavam daquele jeito. E por incrível que pareça, e fiquei surpresa também, é porque algumas pessoas dali, né, principalmente alguns homens, achavam a área um pouco... Ah, essa área não é muito valorizada para um biomédico estar atuando. Ah, e vai denegrir a imagem do biomédico, que é um cientista, que é um profissional de laboratório, que não sei o que tem, vai denegrir a imagem do biomédico. Denegrir a imagem do biomédico as pessoas nem sentaram para ouvir o meu projeto, as pessoas nem imaginavam exatamente do que eu estava querendo e propondo, e já começaram a jogar muitas pedras, não foram poucas, não, foram muitas pedras. Então, eu precisei realmente ter muita coragem, relevar todos aqueles nãos, todos aqueles impedimentos para poder seguir adiante, porque não foi fácil. e foram muitos nãos, muitas pessoas duvidando, desacreditando, achando que não ia virar nada, achando que, imagina, não é essa a intenção do biomédico estar atuando. Luiz, acho que não... não sei se eu fiz alguma coisa aqui. Não. Peraí, acho que agora vai. Não. Peraí, gente, peraí. Eu preciso ir. Agora foi. Então, essa é a grande pergunta, né, que todos me fazem quando me encontram, que não são biomédicos, né, muitos biomédicos também, mas outros não. Por que o biomédico foi para a estética? Por que veio, né, para a saúde estética? Porque eu costumo falar que... Vou tirar esse ponto. Se alguém for falar comigo aí, vocês falam duas vezes. Porque o que... Eu falava muito isso lá atrás e vou repetir aqui, que foi até ver essa resposta, né, é... Existia um espaço, um espaço muito grande entre o cirurgião plástico e o esteticista que fazia toda a estética comum. O que é estética comum? Hoje tudo é comum, tá, gente? Mas naquela época era muito raro ter procedimentos como toxina botulínica, preenchedores, fios, nossa, era raríssimo, enzimas, era muito raro. A gente fazia lá na corporal, ali em Sertãozinho, mas era pouco difundido o procedimento, era pouco, era muito selecionado, poucas pessoas podiam fazer, era muito caro, era muito exclusivo. Então, existia os esteticistas que faziam a estética convencional, limpeza de pele, hidratação, massagem, os fisioterapeutas que faziam as drenagens linfáticas e alguns procedimentos eletroterápicos, terapêuticos e os cirurgiões plásticos que faziam o quê? As cirurgias plásticas, reparadoras e estéticas e tudo mais. E existia uma faixa entre esses dois grupos que estava sendo ocupado e querendo ser ocupado pelos profissionais médicos da medicina estética, que estava surgindo naquela época em 2005, 2004, 2006. E a medicina estética que ela vinha com qual intenção? De fazer esses procedimentos injetáveis, em consultório, para o paciente não ter que procurar um cirurgião plástico, porque para o cirurgião plástico é mais interessante fazer o quê? A cirurgia, do que um botox, um preenchimento, uma toxina botulínica, enfim, e não ficasse só dependendo de procedimentos não injetáveis, não invasivos com esteticista. Então, ele vinha para poder complementar, só que o Conselho Federal de Medicina não aprovou e os colegas dermatologistas e cirurgiões plásticos começaram a brigar com essa nova especialidade que é a medicina estética e começaram a minar essa especialidade e foi onde eu já estava com o meu projeto todinho aqui na cabeça, eu vendo todo esse cenário, por isso que eu falo, você não pode ter uma visão muito fechada, você tem que olhar para frente, para cima e para os lados, você não pode ficar olhando muito para baixo, muito para frente, muito focado aqui, você tem que ter uma mente aberta e eu estava com a mente super aberta, estava procurando algo para encaixar tudo o que eu fazia dentro da biomedicina e foi onde eu falei, pronto, a gente vai justamente ocupar esse espaço. Então, por que o biomédico veio para a estética? Porque havia um espaço e nós temos capacidade, competência, tínhamos e temos fundamentações, embasamento para atuarmos onde atuamos. Então, por isso e porque eu vi esse espaço, eu olhei esse espaço e falei, bom, é aqui, vamos, vou falar novamente com o conselho e mandei vários e-mails, várias cartas e nada de me responder até que um dia, em 2006, acho que foi em julho, agosto de 2006, eu falei com um presidente federal da época que era do Conselho Federal de Biomedicina aqui em Brão Preto, encontrei com ele, falei com ele, mostrei o meu projeto para ele e falei, Ana, pode tentar, se de repente tivermos muitos biomédicos querendo essa área, a gente vê se a gente faz uma resolução, mas tenta, né, se acha que vai dar certo, vamos ver. Então, assim, eu acredito que ninguém estava acreditando na minha ideia, eu falei, vou tentar, eu poderia ter recebido isso como um não, como algo que fosse me desanimar, como, ah, deixa para lá, vou cuidar da minha clínica, da minha vida, das minhas coisas, e tudo bem, não vou perder meu tempo com isso, só que eu não pensei assim, eu pensei um pouquinho diferente, eu falei, nossa, eu me senti, me senti super empolgada, caramba, ele está falando que eu posso fazer isso, eu posso ir atrás das pessoas e ver se as pessoas querem, então, eu vou, e eu comecei a fazer palestras pelo Brasil, comecei a fazer, é, é, receber convites para palestrar, assim como vocês me convidaram, recebi convites para palestrar em faculdades, eu lembro que teve uma, uma ocasião que um professor, coordenador de uma faculdade, de Fran Sérgio, um amigo meu, é, aqui de Vardinha, bem perto aqui de Beirão Preto, ele, um dia apareceu lá na clínica em Sertãozinho, na Corporale, me falou com a doutora Ana, aí eu me conhecia, eu sou coordenador da faculdade em Vardinha, tal, 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 e vim te convidar pessoalmente para você fazer uma palestra na minha faculdade, gente, eu fiquei tão feliz, eu falei, caramba, veio aqui em Sertãozinho me convidar, e aí eu comecei a palestrar muito, em muitas faculdades, mostrando o que que é a biomedicina inscética, e lembrando que naquela época a realidade da biomedicina já não era das melhores, porque muitos biomédicos saiam da faculdade de biomedicina e iam fazer o que? Outra faculdade, outro curso, trabalhar em outra área, porque não conseguiam colocação profissional, não conseguiam emprego, não conseguiam, gente, muitas faculdades estavam, muitas faculdades estavam diminuindo o número de inscritos, de matriculados em biomedicina em seus cursos, e foi a hora, né, então, além das palestras, das viagens que eu fiz, eu soltei, em 2006 para 2007, um abaixo-assinado, consegui vários e-mails de biomédicos, e mandei, via e-mail e via faculdade, muitas faculdades participaram, um abaixo-assinado, solicitando ao conselho que considerasse o projeto, reconhecesse a área como uma área de atuação do biomédico, e por incrível que parei assim, 2007, 2008, 2009, eu recebi muitas, mas muitas cartas, muitos abaixo-assinados, via correio, porque não é como hoje, que tem abaixo-assinado digital, não, era correio, muito, o carteiro chegou a perguntar se eu tinha, se eu estava participando de alguma campanha, porque todo dia ele ia levava um punhado de cartas na minha clínica, então, assim, impressionante, como teve uma aderência positiva da classe, por quê? Porque houve uma, houve uma construção, porque houve uma ideia inicial, que eu sentei, construí, e quando eu apresentei, eu apresentei com todas as fundamentações, com todas as objeções, né, quebrando, inclusive, muitas objeções, que me eram perguntados durante as palestras, e provando, e mostrando que sim, o biomédico, ele tem conhecimento e capacidade para atuar dentro da área de saúde estética. Além disso, eu fiz uma, assim, uma, nossa, vasculhei, tudo quanto é lei, e principalmente Anvisa, vasculhei muitos, muitos manuais da Anvisa, e vi ali que tinha muitas brechas e muitas aberturas para que nós, e qualquer profissional da área pudesse atuar na estética, desde que seu conselho de classe permitisse. Por isso que eu já sabia quando, na plenária, em 2010, foi aprovada a biomedicina estética, eu já sabia que não ficaria só com a biomedicina, que logo as outras classes viriam também, né, e a gente não pode ter muito medo das coisas, a gente tem que ter coragem, quando você tem medo, você não tem coragem. Então, a biomedicina estética, ela foi criar, ela foi aprovada, no dia 10, 10 de 2010, uma data mágica para mim, porque eu falo que é a data dos 310, foi no 12º Congresso Brasileiro de Biomedicina, em Recife, e eu falo que é uma data da libertação, nossa, não tem lá a data dos 380, 1888, onde foi assinado a Lei Áurea? Então, aqui foi nossa libertação, eu falo para os biomédicos que ficavam lá atrás, das bancadas, e não tinha outra forma, outra condição de atuar, se não fosse sendo contratado por um laboratório, ou sendo contratado por uma instituição de ensino, ou só, porque não tinha outra, um banco de sangue, né, então uma empresa tinha que te contratar, ou você tinha que ter muito dinheiro para montar um banco de sangue, para montar um laboratório, para montar uma instituição, enfim, para você poder montar um negócio e trabalhar, mas você não tinha a autonomia, exceto a acupuntura, que dava essa autonomia, porque em 2010, a acupuntura já vinha, desde lá de 98, 97, 96, o biomédico já poderia atuar com a acupuntura, então a acupuntura era a única área clínica que o biomédico poderia atuar, fora isso, não tinha outra área clínica, não tinha outra condição, exceto essa, e poucos eram os biomédicos, naquela época, que faziam e já atuavam em acupuntura, e que tinha um sucesso para falar, nossa, vou viver só disso, não, às vezes se dividia entre consultório, outro emprego, para poder se dar bem, e, então, essa data é uma data mágica, não só para mim, porque, nem para nós biomédicos, mas para toda a área da saúde, porque a gente puxou os outros profissionais para seguir o mesmo, o mesmo caminho, para seguir o mesmo, a mesma trajetória e hoje poderem também atuar na sua área de estética de forma reconhecida pelo conselho de classe, porque naquela época nada nos impedia de atuarmos com estética, não havia impedimento, mas também não havia uma aprovação, não havia uma resolução, não havia um conselho que autorizasse, e aí a gente ficava num meio muito assim, mas você pode, você não pode, mas é isso, mas é aquilo, como foi a ozonoterapia um pouco tempo atrás, agora foi reconhecida, e outras áreas, né, que a gente vai avançando e crescendo. Então, eu, doce, né, tenho toda essa, tenho esse carinho por essa data, eu falo que foi uma data super importante da minha vida, porque eu estava lá dependendo este projeto, e saiu em 2011 a resolução 197 sobre a atuação do biomédico na estética, regulamentando de forma bem ampla a atuação do biomédico na estética, isso foi, assim, fantástico, porque foi a primeira resolução que falava que um profissional da saúde poderia atuar na área da estética, inclusive com procedimentos injetáveis, né, invasivos, não cirúrgicos, essa classificação. e foi assim, e agora depois com a nova regulamentação, com as novas formas de falar procedimento invasivo, não invasivo, algumas coisas mudaram, mas a gente pode fazer procedimentos injetáveis, procedimentos invasivos não cirúrgicos, minimamente invasivos, que é o que nós fazemos. Foi a primeira classe. Em 2009, já existia a fisioterapia fazendo dematofuncional, porém a dematofuncional ela fazia apenas procedimentos como drenagens linfáticas, massoterapia, limpeza de pele, algumas coisas mais simples, não fazia nenhum tipo de procedimento injetável. Depois de 2010, 2011 é a resolução, lá por 2013, 2014, a fisioterapia começou a fazer procedimentos com laser, de CO2 fracionado, depilação a laser, seguindo a nossa trajetória. Então, eu falo que foi o passo inicial para libertar todos os profissionais da saúde em relação ao que eles se sentem presos na sua profissão de base e vir atuar de forma legalizada, regulamentada dentro da área da saúde estética e com competência. Mais pra frente, nosso conselho de classe separou um pouquinho dos procedimentos que os técnicos em estéticas podem fazer, os tecnólogos, biomédicos, só poder melhorar ainda a compreensão de todo mundo que estava ali, né, com essa novidade. Hoje já não é tão novidade, embora cada dia que passa surge uma novidade. E pra poder, pra defender tudo isso, eu trouxe a estética pra um âmbito da saúde. O que que é, onde o biomédico vai atuar exatamente na estética? Em que área o biomédico atua? Como é um profissional da saúde, ele vai atuar dentro da saúde estética. Por quê? Nossa, mas o que que é saúde estética? Naquela época, você fazer um Google de saúde estética, ninguém, não surgia nada, não aparecia nada, não existia definição de saúde estética naquela época. Eu tive que, né, escrever isso e mostrar, né, o quanto isso era importante pra nós, profissionais da saúde. e por isso que eu falei pra vocês, a biomedicina começou, depois 2014, tá ali, mas 2014, a farmácia, 2017, a farmácia veio, 2016, a enfermagem, depois 2019, a odontologia, agora 2020, em plena pandemia, os biólogos conquistaram e os fisioterapeutas começaram a ampliar a atuação da dematofuncional, que é a resolução da dematofuncional, saiu em 2009, pouquinho antes da nossa, mas era bem, não tinha nada de injetável. E aí, a gente começou a crescer como uma comunidade dentro da área da saúde estética. Então, não são apenas os biomédicos, são os farmacêuticos, os enfermeiros, os dentistas, os biólogos, os fisioterapeutas, que estão compondo essa grande área que é a saúde estética. E hoje, eu me sinto mãe de todas, todas essas áreas, né, de todas essas classes, me sinto mesmo porque eu sei que se não fosse aquela minha atitude, se não fosse aquela minha coragem de ir e defender a área, talvez a gente não estaria com tantas profissões atuando e nem nos procedimentos que estamos atuando. Então, foi necessário. E isso pra mim é uma visão empreendedora. E eu nem pensava em escola, nem pensava em cursos, nem nada. Eu pensava na minha clínica. Quero resolver o problema da minha clínica, eu quero poder abrir outras clínicas de forma regulamentada, com reconhecimento do meu conselho e quero que o meu paciente quando chegar à minha clínica, ele me reconheça como um profissional da estética, sim. E não faça aquela pergunta, mas biomédico pode aplicar toxina botulínica? Ah, mas biomédico pode fazer preenchimento? Ah, mas biomédico pode atuar na estética? Não, eu queria que o profissional já viesse assim, o paciente, desculpa, já viesse seguro de que eu posso fazer com ela, porque ela é biomédica esteta, ela é uma profissional especializada nisso. Então, essa era a minha busca, sempre foi, é e sempre vai ser, né? O reconhecimento das pessoas pela nossa profissão. Hoje, não só os biomédicos, mas os farmacêuticos, os enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, biólogos, dentro da saúde estética. E o que que é saúde estética? Bem, eu tive que definir, né, o que é saúde estética, porque não existia, naquela época, o que é saúde estética. E aí, esses dias eu fui, deixa eu fazer um Google aqui, né? E não é que a definição que eu defini tá em tudo quanto é lado de saúde estética. Nossa, eu fiquei tão feliz. Falei, gente, fiquei feliz. Autoria minha, que legal. Então, saúde estética é um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas, dermatológicas, fisiológicas, inteiradas com a qualidade funcional do indivíduo. Está relacionada à fisiologia dos órgãos e tecidos, proporcionando uma condição biopsicossocial que atenda à individualidade. Com o objetivo de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de um órgão, de um sistema, de uma função. Gente, isso aqui assim, demorei, gente, demorei meses, meses para poder explicar o que seria a saúde estética. Porque o profissional da saúde vem para a estética, vem para fazer o que a gente já faz, vem para fazer o que a gente sabe fazer do nosso melhor, que é cuidar da pessoa usando os procedimentos estéticos, melhorando as funções de vários tecidos, como, por exemplo, lipodistrofia de noide, celulite. Se você não melhorar a região, aquele tecido, a celulite não vai embora. Não é que o procedimento não foi ruim, é porque não houve uma melhora daquele tecido para que a celulite sumisse, né? Desaparecesse. Se você não entrar com recursos em relação ao rejeunicimento, recursos apropriados para você fazer uma renovação do tecido epitelial, fazer uma renovação da pele, não vai ter rejuvenescimento. Se você não tiver uma toxina, como uma toxina botulínica para fazer uma paralisação do músculo, evitar as caras e bocas, as caretas da pessoa que com o processo de envelhecimento vai formando as rugas, os sucos e deixando o paciente mais envelhecido, você não iria ter uma recuperação. Então, é usar tudo isso que tem no paciente, no tecido e restaurar, recuperar aquele tecido e ainda preservar para não ter, para que se mantenha jovem, se mantenha saudável. Então, a saúde estética tem como principal objetivo levar saúde aos indivíduos através da beleza, sim, cuidando da beleza, da saúde estética do paciente, assim sendo, um meio de melhorar as suas condições de bem-estar físico, mental e social, proporcionando a prevenção de doenças, o rejuvencimento fisiológico, a melhora da autoestima e a melhora dos hábitos de vida. E lembrando que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde não é só ausência de doença, é um bem-estar físico, emocional e social. Se o paciente não tiver esse bem-estar e com a estética a gente consegue trazer isso para o nosso paciente, não adianta. A pessoa não está totalmente saudável. Então, dentro dos procedimentos que nós podemos realizar, nós biomédicos estetas, os farmacêuticos estetas, os enfermeiros estetas, os dentistas, os biólogos, cada qual tem o seu rol de procedimentos que o conselho determinou. Mas a maioria desses profissionais que eu citei fazem sim toxina botulínica, fazem sim preenchimento, fios, são responsáveis pelos seus ambientes, suas clínicas, além de microagulhamento, cosmetologia, peelings, carbox, leis, eleterapia, entre muitas outras. E agora, para nós biomédicos, surgiu uma grande novidade. Nós podemos agora solicitar exames, fazer solicitação de exames. Saiu uma nova resolução recente, em abril deste ano, e fala lá, falando sobre a solicitação de exames. E não são todas as habilitações, tá? Não são todas, todos que podem, mas sim, os biomédicos, estetas, depois eu vou ler para vocês, a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, ozonoterapia, a perfusão, essa corpórea, quem trabalha com aconselhamento genético, e quem faz a fisiologia do esporte, e na prática do exercício físico, podem estar utilizando solicitação de exames, interpretação de exames, mas não vai fechar nenhum diagnóstico nosológico. Você vai avaliar, para mim, o que é importante dentro da biomedicina estética, coisa que eu sempre usei, sempre quis que fosse aprovado legalmente, mas eu sempre usei os exames como parâmetro de triagem do meu paciente, um paciente que não está saudável para qualquer coisa, não estou fechando o diagnóstico dele, não sei qual é a doença dele, mas quaisquer dos índices ali que estiver alterado, associado a alguns sinais, algumas observações que ele fez, eu posso não aceitá-lo na minha clínica de estética para os procedimentos estéticos e encaminhá-lo para um profissional que possa avaliá-lo e fechar um diagnóstico nosológico, se for o caso. Então, isso é assim, para mim foi fundamental entrarmos em 2022 com essa resolução, na pós, na pós-consumos cursos de extensão universitária que nós temos aqui no Nepuga, a gente já está mudando várias coisas dentro da nossa grade para poder atender. Muitos nós já tínhamos, nós já trabalhamos com exames, indicações de exames, a gente usava então indicação, não era solicitação, indicações de exames para determinados procedimentos estéticos e como avaliá-los e quando fazer, quando não fazer, quando encaminhar, quando não encaminhar. Nós já fazemos isso dentro da pós e dos cursos. Hoje, a gente está abrindo algumas outras disciplinas aqui que tem a ver também com a interpretação e estamos acrescentando outros exames que nós não tínhamos. Então, assim, foi bem legal, foi bem bom porque a gente consegue triar o nosso paciente e ver que realmente a gente está fazendo o procedimento estético um paciente saudável sem nenhum risco de prejudicá-lo como é o medo de muitos profissionais que não faz parte dessa classe profissional nem dessas outras classes, mas os outros profissionais aí que ficam pensando ah, mas vai fazer laser um paciente se a lesão for cancerígena. Vai fazer laser? Lógico que não, nós avaliamos o paciente antes. A gente não tem noção para dizer se é cancerígena ou não, se é um tumor ou não, mas a gente tem noção para avaliar que aquilo não é uma mancha que está dentro das normalidades que nós usamos para fazer um procedimento estético. Ela fugiu das normalidades, então, aquele paciente não foi aprovado para aquele procedimento estético, então a gente vai encaminhá-lo. E essa responsabilidade é muito grande e o nosso papel é muito importante dentro desse universo da saúde estética porque nós, por muitas vezes, descobrimos coisas que o paciente não estava nem atento e ele jamais ia parar a vida dele para ir em um posto ou num médico ou em algum outro lugar para poder ver aquilo e quando ele vem ver uma questão estética e a gente orienta e alerta ele a respeito de uma hipercromia um pouco estranha, um pouco irregular ou uma mancha que vem crescendo continuamente e não está dentro dos parâmetros aceitáveis para o procedimento estético, a gente acaba encaminhando para um dermato, para um médico, para um serviço que vai acompanhá-lo. A gente fez um bem com esse paciente porque ele, às vezes, sozinho, ia chegar lá muito tarde. Então, a gente faz também uma triagem com o nosso paciente para a estética e acaba ajudando em outras questões também de saúde, não só de pele, mas de muitas outras questões. Tenho Ns exemplos aqui, depois mostraram, a gente fala sobre isso. Então, para mim, trabalhar com biomedicina estética é principalmente isso, a gente renovar, rejuvenescer, devolver à mulher o orgulho de ser bonita, devolver ao homem o orgulho de ser bonito, devolver à pessoa, ao indivíduo, orgulho de se ver no espelho e falar, nossa, estou bem. Principalmente os indivíduos, as pessoas, que estão no processo de envelhecimento, começam a ter rugas, sucos, flacidez, as pessoas não ficam muito felizes, tem quem fica super feliz, mas a maioria não fica, gente, eu sei, eu lido com isso há quantos anos, mas não é uma infelicidade, nossa, quero fazer uma plástica, arrancar tudo e pôr outro rosto, não é envelhecer com saúde, envelhecer com, com, se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo um pouco melhor, essa paciente mesmo é uma paciente que, o tratamento que a gente fez, o único tratamento que a gente fez, já deu uma rejuvenescida, ela não está com cara de 20 anos, a que ela tinha quando ela tinha 20 anos, não, tá? Mas, ela, por ela, ela falou, pra gente aqui, olha, pra mim, parece que eu rejuvenesci 10 anos, e o que importa é isso, é a, o que o paciente se sentiu com o que você ofereceu, com o procedimento que você fez, ele está se sentindo melhor, está se sentindo bem, né, porque o resultado é pra ele, não é pra gente, e eu fico muito satisfeita, é com a satisfação do meu paciente, né, por isso que eu sempre digo, procedimentos tem preço, devolver a mulher, a pessoa, o homem, a mulher, né, ao indivíduo, a sua autoestima não tem preço, e assim, eu tenho vários casos que eu trouxe aqui, como rejuvenescimento facial com laser terapia, paciente que fez duas sessões durante um ano, um ano que ela estava no processo de envelhecimento, que essa é uma paciente que tem um grau de envelhecimento rápido, ela envelhece muito rápido, e ela, nesse um ano que ela poderia ter envelhecido e estar pior do que ela estava em janeiro de 2010, em um ano, ela estava melhor, com dois procedimentos estéticos que ela fez de laser na região facial. Então, isso traz satisfação para a gente, ver o que você está fazendo realmente dá um resultado e melhor, o paciente reconhece, ele vê que vale a pena, que não é apenas uma única especialidade de profissional da saúde num Brasil que entende de estética, que vai conseguir ajudá-la, ela consegue também, procurando os biomédicos estéticos, os farmacêuticos estéticos, os enfermeiros estéticos, os dentistas, os biólogos estéticos, esses aterapeutas. Então, isso, para mim, foi um dos maiores benefícios de toda a nossa habilitação, a gente trazer para a biomedicina uma nova área de atuação, com maior independência financeira, com mais autonomia do que está fazendo, usando todos os seus conhecimentos adquiridos na sua graduação e melhorando a vida das pessoas através de tudo isso. Segundo ponto, que para mim foi super importante, é a população ter mais profissionais da saúde estética atuando nessa área e proporcionando e proporcionando esses procedimentos de alto custo, como é a toxina botulina, que é um CO2 fracionado, uma preenchedores, para todos, né, com mais acessível. Então, segundo ponto para mim, é a acessibilidade dos procedimentos estéticos que ocorreram devido à entrada dos biomédicos na saúde estética, devido à entrada dos biomédicos na biomedicina estética. Então, e aí, não só os biomédicos, como todos os demais profissionais da saúde. Aqui, um procedimento estético de, acho que eu dei o nome, batizei de lipo sem cirurgia lá em 2010, 2009, 2010, e, não tinha o ar, barulho. Desculpa, aqui, o ar aqui fez um pouquinho de barulho. Esse procedimento, a lipo sem cirurgia, eu desenvolvi lá em 2009, 2010, foi o nome que eu batizei o procedimento e realmente reduziu a gordura localizada sem fazer cirurgia. Olha que maravilha, né? Sem ter que sofrer risco nos hospitais, alguma intercorrência, sem ter que ficar 10, 15 dias sem poder, né, se locomover direito, podendo fazer o procedimento, reduzindo gordura localizada, indo trabalhar, indo malhar, indo comer, vida normal, sem ter que parar tudo, pra poder reduzir as gordurinhas, né, sem ter que parar nada. E foi um sucesso, é um sucesso, hoje eu não atuo com esse nome de lipo sem cirurgia, hoje eu tenho outros nomes, mas assim, nossa, foi fantástico e deu muito o que falar, tanto pela classe médica, que não acreditava, meter o pau, tanto pela classe biomédica, também, que meter o pau, até mesmo o conselho, quis entender como que uma biomédica faz uma lipo, não faz uma lipo, só que, gente, é uma lipo sem cirurgia, não é uma lipo com cirurgia, é um aparelho que eu passo e usando todo meu conhecimento bioquímico, metabólico, eu consigo, juntamente com o nutricionista que eu tinha na clínica, eu consigo aumentar a quebra de gordura localizada, e eu consigo fazer o paciente consumir energia, né, os seus ATPs, não pelo que ele come, mas pelo que ele quebra dos depósitos de gordura. Então, pra mim, foi tudo tão simples, tão rápido, e o resultado foi tão bom, mas deu muito que falar, tá? E aí, resultados excelentes como este, né, resultados maravilhosos e usando o que a gente aprende aí na faculdade, tudo, vocês aprendem aí na faculdade, mas o que vão aprender numa pós-graduação, por exemplo, como usar, qual o equipamento, qual a frequência, qual o tempo, quando usar um equipamento, um procedimento ou não, quando fazer o este, quando não fazer aquele, aí depois, toda essa ligação, sabe aqueles links que eu fiz lá em 2005, do que eu aprendi na biomedicina, com o que eu estava fazendo na estética, eu criei aqueles links, todos esses links, você aprende aqui na pós-graduação, por quê? É aqui que a gente vai ensinar como você vai usar tudo isso que você já aprendeu aí da tua base biomédica, aplicado na estética, e posso falar uma coisa pra vocês, hoje, 12 anos, depois da estabilitação, ainda tem muita gente ensinando biomédico, a ser biomédico esteta, que não ensina, não faz esses links, não ensina esses links, não ensina o biomédico pensar como biomédico esteta, e eu fico triste, eu fico triste, porque eu trabalhei muito, mas muito, mas muito, treinando, 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 treinando e ensinando muitos biomédicos lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, nunca parei pra ensinar justamente o que tem de mais importante, que são esses links, que depois eu ensinei pros farmacêuticos, pros enfermeiros, e aí esse pulo do gato, essa conexão que você não vai aprender em qualquer lugar, e não é além do manual, é assim, eu falo que é o DNA da biomedicina estética, então não é, não é puxando sardinha pro meu lado, não, é porque realmente tem todo o sentido, o que eu vivenciei, o que eu vivencio, o que eu vejo hoje em relação à formação desses profissionais. A depilação laser também, né, é um equipamento, que a gente usa todo o conhecimento biofísico aplicado no equipamento, que vai destruir o bulbo do pelo, que vai fazer uma depilação definitiva, e é realmente, é definitiva, mas pra ser definitiva não basta você pegar o aparelho lá e aplicar o aparelho pronto, você tem que ter uma estratégia de tratamento, você tem que conhecer a fase de crescimento do pelo, você tem que saber a fase de aplicação e o paciente, de acordo com o paciente, a gente muda essas fases, a gente muda, então tem todo um protocolo super sistematizado pra cada tipo de região, de pelo, de paciente, de fototipo, de tudo, então não é simplesmente, ah, vou aprender sobre um laser, vou lá e aplico. Isso é o que todo mundo faz, você quer continuar tendo o mesmo resultado que todo mundo tem, faça a mesma coisa que todo mundo faz, ou você quer ter resultados diferentes, mas tem que fazer coisas diferentes, né, e aqui eu gosto de ensinar meus alunos, minha equipe, meu pessoal, a pensar diferente, pra todos, todos nós temos resultados diferentes. Procedimentos injetáveis, né, era isso que eu estava esperando, toxina botulínica, biomédico pode mesmo fazer toxina botulínica? Pode, gente, pode sim, se vocês ouvirem alguma fake news falando que biomédico não pode, fake news falando que biomédico isso, fake news falando que biomédico aquilo, é fake news, tá? Sabe o que você faz? Faz como eu, ignora. Quanto mais você falar da fake news, ah, gente, soltaram uma fake news, você tá contribuindo pra fake news, você tá ajudando a fake news a chegar onde eles querem que chegue, isso que a gente faz com fake news, a gente abafa, a gente enterra, a gente ignora, porque ignorando, ela não vai se propagar, não vai aumentar, não vai se multiplicar, e quem vai ficar sabendo da fake news? Ninguém, né? Então, chegou uma fake news, gente, ignora, vá fazer outra coisa da vida, vá correr, fazer um exercício, fazer alguma coisa bem útil, porque ler fake news e ficar passando e é desnecessário. A toxina botulínica, ela é um procedimento que nós podemos realizar, ela está relacionada ao rejuvenescimento facial e, de verdade, é o queridinho de todo mundo, né, até dos pacientes, todo mundo, ah, viu que tá envelhecendo, ah, precisa de uma toxina botulínica. Relacionar a toxina botulínica com o rejuvenescimento, parece que tudo, é só aplicar a toxina botulínica porque você fica lindo, maravilhoso, maravilhosa, mas não é bem assim. A gente tem outros procedimentos que a gente pode utilizar também no rejuvenescimento facial, como, por exemplo, aqui tudo, caso de toxina botulínica, gente, vou passando, como, por exemplo, a imunização facial, preenchimento facial, fios, enfim, microagulhamento, jato de plasma, nossa, peelings, nossa, tem tanta coisa, gente, tanta coisa, e vai, vários equipamentos, rádiofrequência, tem muita coisa, e a gente consegue fazer uma harmonização, até em paciente jovem que não precisava, teoricamente, harmonizar nada, nossa, a paciente é bonita, tem boca bonita, olhos bonitos, rosto bonito, o que vai fazer numa paciente dessa? Melhorar alguns traços para deixá-la mais satisfeita, porque, se aparece um paciente desse no seu consultório e você não tem nada para oferecer, para melhorar o que ela está reclamando, ela vai falar tchau e vai bater na porta de um próximo consultório, de uma próxima clínica, não precisa nem passar um quarteirão, né, na outra esquina já tem outra, que é assim, cada esquina tem uma, e aí o que vai acontecer? Talvez lá, aquele profissional vai fazer uma coisa que vai destruir a beleza natural dessa pessoa, e você deixou de ajudá-la, então aqui eu não fiz muita coisa não, eu fiz um preenchimento de lábio, bem levinho, eu melhorei as maçãs do rosto dela, um efeito que a gente tem lá no Puga Cold, que é um efeito blush, fiz a técnica, inclusive uma técnica do Puga Cold, que é onde eu aplico preenchedores na área zigomática, eu fiz então uma elevação de zigomático dela, consequentemente, afinou a região facial dela, essa região de bochecha dela, parece que fez uma bichectomia, mas não fez, e melhorei um pouquinho o contorno facial dela, só isso, olha como, e toxina botulínica, tudo bem, só isso, e tá um pouquinho maquiada, e já ficou assim, né, bem melhor, eu não tô vendo se tem chat aí de conversa, mas se tiver, vão colocando aí que depois eu leio, tá, porque não tem o retorno do chat de conversa de vocês aqui agora, mas vão, deixa eu até pôr meu fone aqui pra ver se vocês estão me ouvindo, gente, que eu tô aqui falando, né, estão me ouvindo, tá tudo ok aí com vocês? Eu tirei o fone, o retorno, né, então tá bom, se eu estiver indo muito de pressa, se for dar meu tempo, me avisa, eu vou ficar com o retorno aqui agora, pra não extrapolar. Então, assim, a gente vai melhorando, né, o paciente, e você tem que ter esse olhar dentro da Biomedicine 7, tem que ter essa visão, tem que ter essa consciência de que você tem que fazer o melhor pelo seu paciente, e se você não puder fazer nada de melhor, não faça nada que vá piorar, que vá prejudicar, que vai, sabe, deixá-lo triste, né, decepcionado em ter procurado um profissional como você. Essa paciente também, uma paciente já de 40 e poucos anos, é, o único procedimento, no único dia ela fez vários procedimentos, tá, gente, mas uma única sessão, onde ela fez toxina botulínica, preenchedores, olha o resultado que ela teve. Surpreendente, né? É isso, ficou com uma carinha de 20 anos? Não, e nem cabe a uma mulher da idade dela ter uma pele de 20 anos, e sim uma pele madura, né, passando serenade, respeito, e sem as rugas, sem tudo aquilo que incomodava, flacidez, e tudo o que ela reclamou, né? Preenchimento de mandíbula, o biomédico também faz, e aí vai, né, vários procedimentos, orelhas, orelhas, né, isso eu falo só do facial, né, que é um rejuvenescimento 4D, na paciente que eu fiz, né, há um bom tempo atrás, 2011, 2012, e eu fiz, quatro, porque são quatro etapas, são quatro meses de tratamento, após quatro meses, ela teve esse rejuvenescimento. Coloca aí no chat para depois eu ver a idade que vocês acham que ela tem e a idade final que vocês acham que ela ficou. Escreva aí, o antes e depois de vocês, que daí no final da apresentação, se alguém lembrar de perguntar, eu falo qual a idade real dessa paciente, hein? Marca aí, né? Aproveitam, vou fazendo algumas fotinhas, porque eu quero conhecer vocês lá no Instagram, tá? Depois vocês vão postar lá no Instagram e marcar para eu conhecer, para ver quem estava aqui presente na palestra. Eu interajo lá no Instagram. Então, se tiver alguma dúvida aqui da palestra também, depois pode ir lá perguntar, tranquilo. E alguns erros podem acontecer. Se você não estiver bem preparado, alguns erros podem acontecer. Até quando você está bem preparado, alguns erros podem acontecer, mas a diferença é que quando você está bem preparado e os erros surgem, você sabe resolvê-los rapidamente. Você tem uma ação proativa e positiva em relação àquilo. Agora, quando você está mal preparado em tudo e mal preparado inclusive para resolver os casos que não vão dar certo, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Fazer igual uma pessoa que não foi aluna nossa, ainda bem, né? Que teve uma intercorrência grave, não foi gravíssima, não, tá? Grave, de média grave. Há alguns anos atrás e a garota simplesmente desistiu da biomedicina estética, desistiu de ser biomédica, foi fazer outra faculdade, gente, a pessoa investiu, não foi aluna nossa, mas investiu, investiu em clínica, gastou 80, 100, 200 mil para montar uma clínica, não sei quanto ela gastou, mas gastou, gastou em curso, gastou em tudo, por conta de um erro que ela teve, ela desistir de tudo, isso não é estar preparado, isso não é estar pronto para a área clínica, por isso que eu gosto de deixar os nossos alunos prontos, meus alunos prontos para a clínica, prontos, preparados, não é que ninguém vai ter intercorrência, pode acontecer, você pode estar andando de carro ali na rua, alguém bater no teu carro, você pode estar andando de carro ali na rua e você bater em alguém, e você pode estar em casa e acontecer algum acidente, acidentes podem acontecer, intercorrências podem acontecer, mas como eu posso minimizar as intercorrências, como eu posso melhorar a minha atuação para não ter intercorrência, como eu posso ficar, ser mais cauteloso, como eu posso fazer para reconhecer a intercorrência e evitar, se eu estou vendo que tem um buraco ali na frente com o carro, eu vou me jogar no buraco, eu vou desviar do buraco, como eu reconheço as placas, os sinais de, os sinais de desvios que existem durante um procedimento e eu não percebi e passei esse limite, extrapolei esse limite, fui além e prejudiquei o meu paciente. Então, tudo isso pode acontecer, mas se você está bem preparado, não vai acontecer com você e se acontecer, você vai saber resolver, você vai descer do carro, vai resolver aquele problema, aquele pepino, vai saber trocar um pneu, se for um caso de um pneu, vai saber chamar um resgate, vai saber fazer alguma coisa, mas você vai fazer, tá? E intercorrências gravíssimas como essa podem acontecer também, então eu gosto muito de dizer que uma vez que nós conquistamos o nosso direito de atuar na estética, conquistamos o direito de atuar na estética, não foi? Conquistamos o direito de atuar na biomedicina estética, não é? Conquistamos também o dever junto com isso, então a gente, toda vez que você tem seus direitos, você tem seus deveres, também suas obrigações, suas responsabilidades, então a partir do momento que eu adquiri o direito de atuar na estética, eu adquiri também toda a responsabilidade para com o meu paciente, para com os meus colegas, porque se eu biomédica faço algo de errado como vocês estão vendo aqui neste slide, eu estou me prejudicando, estou prejudicando o meu paciente, estou me prejudicando e estou prejudicando quem? A minha classe também, então não posso, eu tenho que pensar, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ser prudente no que eu estou fazendo, eu tenho que estar capacitado, preparado, e capacitado, gente, não é ter um diploma, um certificado em mão, só assim, aqui ó, eu sou capacitada, aqui ó, eu tenho uma carteirinha do conselho que diz que eu sou biomédico esterta, tenho habilitação, posso trabalhar, não, não é isso, é ter responsabilidade, é saber o que está fazendo, é fazer com cautela, prudência, dar atenção ao paciente e não ter resultados assim, tá, por técnicas erradas. Uma aluna, só um pouquinho, doutora, Ana, uma aluna está perguntando que procedimento foi realizado neste caso. Neste caso, foi um procedimento, foi uma rinoplastia, uma rinomodelação com ácido hialurônico, né, essa garota foi um case aí do Pressiono Fantástico, Ana Maria Braga, tudo quanto é caso, né, de uma menina que teve o nariz necrosado, uma jornalista que teve o nariz necrosado, lembram disso? foi, então foi um preenchimento, vou falar, a menina que fez isso desistiu da carreira, tá, gente? A biomédica que teve essa intercorrência, né, a paciente dela teve essa intercorrência, ela desistiu da carreira, não vou falar o nome nem nada, não é o caso, nem de uma nem da outra, mas, ela desistiu da carreira, por que que ela desistiu da carreira? Porque ela ficou hiperassustada, ficou muito feio, não é? Ficou péssimo, o que você faria se um paciente chegasse no teu consultório assim? Responda aí no chat, alguém lê aí pra mim e vai me falando, que eu não tô lendo. Eu tenho algumas perguntas, assim, como tu vê essa questão de orientação de medicamentos, doutora Ana, porque, assim, a gente vê que os dentistas podem, médicos dermatologistas, enfim. Vou falar disso. Tu acha que futuramente vai ter essa mudança, assim, e, né, desse panorama, assim, de nós prescrevermos medicamentos, porque a gente pode sugerir, mas não pode receitar. Eu vou pegar esse caso como exemplo e já vou te responder a sua pergunta. Nesse caso, por exemplo, a questão não foi nem de entrar, porque, assim, aqui, pra mim, a questão foi infecção, teve contaminação, tá? Ah, foi necrose por oclusão, por... Não, gente, não teve, foi uma contaminação, ela fez um procedimento que não era o mais correto na ocasião, teve contaminação e não teve orientação em cuidados pós-contaminação, tá? Então, poderia ter, não precisaria ter chego a essa situação, mas chegou. O que acontece? Aqui, então, foi um procedimento de 800 reais que ela cobrou da paciente, fez ela desistir de uma carreira que ela já tinha investido muito, muito mesmo. Por isso, vocês têm que ter muita consciência do que vocês estão fazendo quando vocês forem pra estética, porque, às vezes, um procedimento barato, não foi caro, né, não é que o procedimento é barato, não é um procedimento que, às vezes, você só pôr 2, 3, 4, 5 mil, porque, de acordo com a gravidade, a complexidade, você tem que cobrar caro mesmo, mas ela cobrou barato um procedimento perto de tudo que ela teve que desistir por conta disso. Fora tudo que ela indenizou essa paciente. Então, aqui, se nós, biomédicos, pudéssemos usar medicamento, será que resolveria? Essa é a minha primeira pergunta pra te responder. Será que o medicamento aqui seria a salvação? Não se iludam. O medicamento não seria a salvação. Ah, mas a gente poderia fazer uma antibiótico terapia prévia. Ok, vocês são biomédicos, vocês fazem, não sei qual é o setor, o semestre que vocês estão, mas aqui nós temos professores, biomédicos formados e tudo mais. Se você dá um antibiótico pra um tipo, né, um tipo específico de bactéria, e aí a infecção é por uma outra, esse antibiótico vai ter uma ação tão boa assim, e você vai começar a fazer antibiótico terapia no seu paciente prévia, sem necessidade, sujeitando a ele começar a ter resistência, trazer resistência às bactérias ou possíveis patógenos que vão estar ali, bactérias ali. Então, assim, eu sou muito, assim, reticente ao uso de antibióticos. Eu acho assim, atuo há 12 anos no mercado e trabalhando com isso, eu não tive um caso de contaminação que eu precisasse usar antibióticos. Então, a resposta é, será que o antibiótico, usar o medicamento, vai trazer mais segurança ou mais descuido no procedimento? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês pensarem. No final a gente fala, vão pensando. Será que usar o antibiótico vai deixar o profissional mais seguro ou vai deixar ele mais descuidado porque tudo ele tem antibiótico que ele pode sair usando antibiótico à torta e à direita? Depois a gente responde, tá? Vou continuar aqui pra dar tempo. Então, esse caso foi um caso grave, foi o único caso grave envolvendo uma biomédica, tá, gente? Nesses 12 anos de biomédica e estética, graças a Deus. E eu fico muito feliz porque aquela base que eu falei que eu trabalhei pra caramba treinando e dando curso e formando biomédicos, verdade. Aquela base que eu fiz foi uma base muito forte. Hoje muitos são multiplicadores, disseminadores, estão aí no mercado não só atendendo, mas ministrando cursos também, formando outros com aquela base, com aquele DNA, assim, forte, sabe? Pra poder formar profissionais de sucesso, fortes, pra terem sucesso na sua carreira, né? E não ficarem intimidados quando algo assim acontecer. Até porque, espero que não aconteça. Depois eu vou responder mais, falar mais sobre os medicamentos, tá? Enquanto eu quero que vocês vão pensando aí. Eu aproveitei, né, essa oportunidade pra falar que vocês, aí que entra, né, toda essa parte de empreendedorismo, eu contei lá um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais agora pra vocês, porque vocês precisam começar a empreender na profissão de vocês desde já, vocês não precisam esperar a formatura, a colação de grau, quando eu pegar o meu diploma eu vou empreender na minha carreira. Não, eu fui uma pessoa que eu sempre empreendi na minha carreira desde quando eu era graduanda em biomedicina. Eu não perdia um congresso, eu não perdia cursos das áreas que eu tinha interesse, então era curso de hematologia, hemoterapia, fracionamento de sangue, ou, sei lá, citologia esfoliativa que eu já fiz também, e várias outras coisas que na época eu ia, eu não perdia, eu empreendia, porque eu acho que é o tempo que você tem que começar a empreender cedo. Quanto mais cedo você empreender, você, mais rápido você vai ter o teu sucesso. Não fique esperando, acho que brasileiro demora pra empreender. Nos Estados Unidos, os alunos, os jovens, já empreendem desde muito cedo. quando eles estão com 30 anos, 32, 33 anos, eles já estão com uma carreira feita, muitos deles, não todos, mas muitos. Então, aprenda a empreender cedo. E, pra vocês, qual que seria a melhor opção de empreender agora, pra quem quer vir pra estética, lógico, né, é começar a se preparar, se preparar, se preparar, se preparar, se preparar, porque nunca você tá totalmente pronto, você tá sempre tendo que se preparar um pouco mais, ainda mais nessa área que sempre vai surgindo mais e mais e mais e mais e mais novidades. Então, a gente desenvolveu um programa que chama Nepuga Mais, que é um programa de assinatura, tipo, Netflix, você assina, paga um X mensal, que eu nem sei, né, acho que ali é 99, sabe, mensal, você paga um X mensal e você tem acesso a vários conteúdos, vários cursos, palestras, é, webinar, e vários, vários conteúdos que tem ali dentro e isso já vai te dando uma grande oportunidade de você ir conhecendo a área e conhecer a área com quem sabe, porque conhecer a gente pode conhecer com qualquer pessoa e pode conhecer de qualquer forma, mas melhor você conhecer com quem sabe e vai poder te ensinar da forma correta pra você não aprendeu, algo errado e depois, né, ser difícil tirar aquele vício. A gente tá hoje com mais de 640 horas de conteúdo pra você desfrutar durante um ano de assinatura, então, essa é uma proposta boa pra você empreender pra quem quer vir pra área da estética, da biomedicina estética, saúde estética, que seja enfermagem estética, farmácia estética, odontologia, biologia estética, fisioterapia, é uma boa oportunidade pra você empreender. Acho que não teria melhor. E ainda pros alunos que estão no último ano da faculdade, nos dois últimos semestres, sétimo e oitavo semestre, dependendo do curso, podem fazer a extensão universitária. Nós temos uma extensão universitária que tem reconhecimento, né, porque nós somos uma faculdade, então a FAPUGA oferece a extensão universitária, essa extensão universitária ela é reconhecida pelo MEC, você pode utilizar na sua faculdade pra comprovar as suas atividades complementares, algumas e muitas aceitam, e você pode também já estar fazendo toda a parte teórica que é todo o embasamento, a fundamentação da Biomedicine Sética nesses 12 meses de extensão universitária, antes de se formar, porque quando você se forma aqui no NEPUGA, se você fez extensão universitária, essa extensão universitária é com a gente, quando você se forma aqui no NEPUGA, depois que você cola grau, tem o seu certificado, seu diploma, você se matricula na pós-graduação, aí você vai eliminar todo o conteúdo, todo o conteúdo teórico que você já fez na extensão universitária, e você vai fazer só as práticas clínicas que hoje nós fazemos como vivência clínicas em clínicas nossas próprias, com paciente, com paciente modelo, com as nossas RTs, profissional biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo esteto atuando nas clínicas, então você vai para o dia a dia para a rotina da clínica, e você em menos de 3, 4, 5, 6 meses consegue concluir a sua pós-graduação, então essa é uma oportunidade que nós desenvolvemos aqui um pouquinho antes da pandemia, estamos reforçando, porque nós estamos vendo que principalmente a biomedicina que tem a habilitação, pode sair com a habilitação já da graduação, então legal, você sai com a habilitação, mas que adianta você ter uma habilitação se o que você fez de estágio das suas 500 horas foi um estágio muito superficial perto do que você profissional pode fazer, e que a outra pessoa que estava na ponta te ensinando para você ter as 500 horas às vezes não quer te ensinar, porque sabe que assim que você se formar, você vai ser um concorrente dela, então quem garante que essa pessoa que está te ensinando está te ensinando com total vontade de te explicar e te mostrar todos os pontos para você se dar bem, se daqui a pouco você abrir uma clínica vai ser concorrente dela, então eu vejo que os alunos de graduação eles podem ganhar muito mais se preparando com as extensões universitárias e a gente tem assim agora alguns projetos direto com algumas faculdades que fecharam conosco e a gente está oferecendo extensão juntamente com a faculdade, dentro da faculdade, então se a faculdade você tiver interesse pode nos procurar e a gente vocês já vão se se preparando, empreendendo, e investindo na carreira de vocês, lembra, se você não investir agora, você vai ser aquele profissional preguiçoso que vai estar sempre deixando para depois, procrastinando e nunca investindo e aí, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás, porque as pessoas estão investindo, vão te passar, você quer ser esse profissional desatualizado, que deixa para depois e que, né, acho que não. Alguém perguntou, doutora Ana, como funciona o Nepuga Plus? Posso ir fazendo durante a graduação de biomedicina? Pode, pode fazer sim, pode sim. Perguntaram então como funciona o Nepuga Plus. Nepuga Plus você pode sim fazer durante a graduação de biomedicina, não tem, todos os cursos vocês podem fazer durante a graduação de biomedicina. O que vocês não podem fazer, aqui conosco, no Nepuga, né, o que vocês não podem fazer é atuar com os procedimentos que você ainda não é biomédico, não está indo habilitado, isso é muito importante. Aprender, você pode aprender, pode fazer o assinatura do Nepuga Plus, você pode fazer os cursos de extensão, só que você não vai fazer as aplicações ainda, porque você ainda não é um biomédico, né, não precisa nem ser estético, você não é um biomédico. A hora que você for um biomédico, você vai poder fazer as práticas aqui, aí você conclui a carga horária prática, pega teu certificado de pós-graduação, e aí você apresenta no conselho, já está habilitado, não precisa apresentar no conselho, mas você vai atuar com mais segurança. Certo? E agora, né, eu quero que vocês escrevam aí num papel que vocês devem ter próximo de vocês, qual é o seu sonho? O que você sonha em fazer dentro da profissão que você está aí estudando, né, dessa faculdade, da biomedicina, estética, alguma das outras habilitações, se for estética, qual que é o teu sonho dentro da estética? Escreva, não fique só pensando, coloque no papel, coloque detalhadamente qual é o teu sonho, porque quando você coloca detalhadamente qual é o teu sonho, não pergunte como você vai conseguir isso, nem quando, só determine qual é o teu sonho, porque o universo, ele vai conspirar para que isso aconteça na tua vida. Acredite em mim, porque foi assim comigo e com muitas pessoas que eu conheço, e vai ser assim com você também, porque é aquele dia que eu estive no conselho, em 2009, que eu fui intimada a ir ao conselho, porque eu estava sofrendo um processo administrativo, porque eu saí numa revista falando biomedicina estética, biomédica estética, biomedicina estética, alguma coisa assim, e eu estava falando sobre a liposensirurgia, e eu fui chamada no conselho, porque eles queriam falar que eu, como biomédica, não podia atuar como biomédica estética, muito menos fazer essa liposensirurgia, muito menos aquele monte de procedimento, e tinha um dossiê sobre a minha vida, dessa altura, juro por tudo, sem brincadeira, sobre tudo, 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 não tinha Instagram, era Orkut, página de site, tudo mais, e eu saí dali, né, com, fora assim, foi um interrogatório, né, me defendi, me defendi muito bem, graças a Deus, sem me defender, ainda bem, estava com advogado, tudo, mas o advogado não abriu um pio, quem me defendeu fui eu, eu saí dali, assim, né, com uma única palavra, que eles falaram, ai doutora, a senhora não vai poder mais usar esse termo biomedicina estética, porque isso não existe na biomedicina, naquele dia, eu, eu, visualizei, eu, já tinha tudo que eu estava fazendo, eu já sabia o que que era biomedicina estética, eu já tinha escrito que era biomedicina estética, eu já tinha definido o que seria a atuação do biomédico na estética, eu já tinha separado o joio do trigo, eu já sabia, né, o que que nós íamos fazer, onde nós íamos chegar, onde nós íamos, eu já sabia de tudo isso, então, naquele dia, eu olhei para aquelas pessoas, olhei para todo mundo, e, sério, eu tive, assim, uma nítida impressão que eu ia usar o termo biomedicina estética em muito breve, e eu falei, tudo bem, doutor, posso não usar biomedicina estética por enquanto, mas eu tenho certeza que em breve estarei usando, mas eu falei com tanta convicção, com tanta convicção, que, não me perguntem como o universo conspirou para que isso acontecesse, quem quiser saber, tem um vídeo que eu conto sobre essa conspiração do universo, e foi mesmo, né, eu, né, ia pegar um avião, não peguei, e a outra pessoa também ia pegar um avião, não pegou, e a gente acabou, nossa, foi assim, uma coisa de louco, começou, e surgiu a oportunidade de eu ir para a plenária em 2010, fazer a apresentação, por uma questão de, o meu avião teve uma despressurização na cabine, eu tive que ficar, e aí encontrei, e aí encontrei uma pessoa, e assim, aí a gente conversando, essa pessoa me levou até a plenária, olha só, universo conspira, então escreva o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer na biomedicina estética, mas não se preocupe com o como, lance para o universo, uma hora, a resposta vai vir, e tudo que você lançar, vai vir, se é coisa boa, vai vir coisa boa, se é coisa ruim, vai vir coisa ruim, então pensa bem, e aí você tem que pensar, o que que você toma criativa, grita aí dentro de você, né, eu tenho um vídeo meu no YouTube, quem me segue no YouTube, pode procurar aí, A Beleza Invisível, por Ana Carolina Puga, procura, assista depois da minha palestra aí, este videozinho, se der tempo, amanhã, e comente comigo lá no Instagram, ou no próprio YouTube, quero saber, lá eu falo sobre isso, falo que todos nós temos uma missão, qual será a sua missão, você tem que descobrir sua missão, né, para você ser feliz com o que você escolheu, a gente não pode passar uma vida infeliz com o que a gente escolheu, a gente já, né, vive tão pouco tempo na Terra, e a gente vai viver 100, 80, 90 anos, infeliz, não, tem que ver feliz, né gente, então qual é a sua missão, e uma coisa que eu tenho comigo, não trabalhe por dinheiro, senão terás uma vida miserável, trabalhe por amor, e aí sim você terás uma vida abundante, então, ame o que você faça, eu nunca trabalhei, tudo que eu fiz na minha vida, até hoje, tudo, até vender lencinho na faculdade, quando eu fazia faculdade, eu vendia lenço, minha mãe e o pai traziam, de Foz do Iguaçu do Paraguai, eu vendia lencinho na faculdade, para ajudar a pagar a minha mensalidade, tá, e para criar minha filha, que eu já tinha uma filha, até os lencinhos eu vendia com o maior amor, nossa, tinha um amor nele daqueles lencinhos, mas de um amor, assim, muito grande, e, nossa, e, deu tudo certo, é assim, a gente planta, o que a gente planta, a gente colhe, então eu tenho essa, né, essa convicção comigo, então, como diz lá no Pequeno Príncipe, né, eis o meu segredo, só se vê bem com o coração, o essencial invisível aos olhos, e é justamente isso, esse amor que a gente desenvolve, pelo que a gente está fazendo, a gente fazer o que a gente gosta, e fazer porque gosta, é muito bom, então, faça essa tarefinha aí, escreva aí, para o universo responder a vocês, além dos cursos que nós, que eu falei aqui, né, que vocês me perguntaram, o NEPUGA mais, o curso de extensão universitária, temos também os cursos Masterclass, esses são cursos mais complexos, são cursos híbridos, presenciais, que tem sim prática, e vocês graduandos, podem fazer este curso? Sim, podem sim fazer este curso, tá bom? Aqui na minha instituição, NEPUGA sim, nós aceitamos, nós gostamos, porque a gente vai ensinar o que é certo para vocês, o que é correto, e vocês vão aprender o que é correto, posso fazer a prática? Com a nossa supervisão, minha, da Estela, dos professores, doutores aqui, sim, a gente permite você fazer a aplicação, sem problema algum, porque a gente quer que você aprenda, é correto desde o início, e eu falo, não sei se o pessoal está fazendo lá, é errado, eu sei que o que eu estou ensinando aqui é correto, eu me preocupo com o meu, com o meu, e o meu é correto, não estou falando que de ninguém está errado, tá gente? Estou falando que o meu é correto, e é isso, pronto, aí cada um tira a sua conclusão, as conclusões que quiserem, aí tem o QR Code, vocês podem colocar o celular, já vai direto para a página do curso, para vocês entenderem, verem e tal, e esse curso é muito legal, porque como ele está no sistema híbrido, você faz toda a parte teórica comigo, no vídeo, gravando aqui nesse estúdio, toda a parte teórica, prática, com vídeo gravado, tudo, 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 e depois você pode fazer as práticas nos dias, que a gente disponibiliza, no calendário do curso, e aí tem curso, tem práticas comigo, práticas com a Estela, práticas com o Gilberto, práticas com alguns professores, já especialistas aqui da casa, tá, então, é uma oportunidade, aí está explicando um pouquinho sobre o Puga Code, o que é, ah, deixa eu explicar, o Puga Code é uma metodologia que eu desenvolvi, que eu criei, para aplicação de toxina botulínica e preenchedores, e agora eu ampliei, para fios, bioestimuladores, e muito mais, então, é um conjunto de métodos, especialmente desenvolvidos e patenteados por mim, para você fazer uma harmonização facial, um rediminecimento facial, de uma forma segura, eficaz e econômica, então, eu desenvolvi dentro do Puga Code, o WV Code, que é um método de marcação específico, que só pode ser usado e ensinado aqui dentro do Nepuga, se qualquer autenticidade estiver ensinando, está ensinando da forma errada, e sem autorização, plágio, né, praticamente, e aqui, com essa marcação, você vai ter os pontos específicos, para cada paciente, para paralisação da região de terço superior, médio e inferior, e no Puga Code, a gente aprende os 33 pontos, 45 pontos de terço superior, sendo 33 na região de terço, de região de frontal, região ovicular e na região nasal, e os outros 45 pontos, né, 45 pontos, e 96 pontos na região facial, até 102 pontos, quando inclui a região do pescoço, núcleo e outras regiões, então, assim, é um curso bem complexo, tem muitos pontos de toxina botulínica, cada qual para a sua finalidade, lógico, e promovendo uma harmonização, um rejuvenescimento da face do paciente, um efeito lifting, né, e muitas outras coisas, e eu sigo sempre esses pilares dentro do Nepuga, Segurança, Resultado e Economia. Então, se a técnica não é segura, não me interessa, se a técnica não é econômica, não me interessa, se não dá resultado, não me interessa. Para mim, método bom é um método seguro, eficaz e econômico, e é isso que eu preconizo, e procuro trabalhar aqui dentro da instituição. Então, a gente tem as famosas nepuguetes, né, onde todo aluno tem a sua nepuguete, e ele vai aprender na nepuguete o que ele vai fazer em seus pacientes, e agora está vindo uma nepuguete 4.0, né, que está tudo no 4.0, 5.0, uma nova nepuguete logo, logo chegando para fazer mais coisas dentro da metodologia. A gente tem também agora o curso, né, Masterclass da Harmonização Corporal Avançada, com o professor Antônio Barbosa, um professor farmacêutico especialista maravilhoso também aqui da NEPUGA, e esse curso é totalmente corporal, ah, quer aprender a fazer os gominhos, deixar o abdômen tanquinho definido, braço, glúteos, enfim, é assim, fantástico, e vocês também, como eu disse, podem fazer o curso, podem, vai para a prática, conosco pode ir para a prática, porque a gente tem toda uma estrutura para vocês poderem praticar com a nossa supervisão, porém, assim como qualquer aluno faz estágio em qualquer lugar, não é? Só que você não vai poder praticar isso sozinho em casa depois, você tem que ter habilitação, está formado e tudo mais, ok? Bem, neste curso, que também ele é híbrido, com as práticas presenciais com o professor Antônio, você tem a mesoterapia, a intradermoterapia avançada, bioestimuladores, definição abdominal, usa-se muito os bioestimuladores, os de última geração, que são as hidroxopatitas, e o polialilático, manipulação, diluição, tudo isso é ensinado, inclusive prescrição de fitoterápicos, que você, biomédico, pode trabalhar com fitoterapia, sabia? Então, aqui você vai aprender muita coisa de fitoterapia para você poder atuar também com a fitoterapia dentro do seu consultório estético. Temos também a pós-graduação em ozônio, eu estou falando também de tudo isso, porque, né, está falando de empreendedorismo, você tem que empreender, para você empreender, você não pode ser empreendendo em qualquer coisa, você tem que conhecer antes de empreender, conhecer para onde você quer ir, aquelas perguntinhas lá são essenciais. Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Que profissional eu quero ser? Qual é o meu sonho? Qual é a minha intenção? Meu propósito? Minha missão? Vai respondendo. E, para tudo isso, cada um vai seguir um caminho. Então, eu trouxe aqui várias opções para ajudar você nessa escolha, porque escolher não é só escolher assim, ah, deixa eu ver aqui no Google, Google, ah, aqui, ó, o Google mostrou isso, ah, isso aqui parece legal, ah, eu vou fazer isso. Gente, vocês passaram dessa fase, né? Vocês ganharam uma maturidade aí com a graduação que faz você parar, pensar, pesquisar, experimentar antes de se decidir se é mesmo o curso que quer ou não. Então, eu estou dando aqui oportunidades para vocês, enquanto graduandos, de irem experimentando, porque vocês podem investir um valor agora nos cursos de extensão, né, aulinhas daqui, dali e tal, e ir conhecendo a área. E se você gostar, quando você se formar, você pode entrar numa pós, ah, eu não gostei muito de sético, mas eu amei a ozonoterapia, porque o biomédico também pode fazer a ozonoterapia. Foi reconhecido e saiu a resolução o ano passado para a ozonoterapia. Olha que fantástico. Tudo isso decorrente também daquela caminhada que a gente vem, aquela caminhada clínica que a biomedicina ganhou em 2010 com a biomedicina estética. E a ozonoterapia, você, aluno, também pode fazer da mesma forma que eu falei da estética. Você pode fazer o curso de extensão em ozonoterapia clínica e depois você vem fazer só as práticas depois de formado. Aí você fica com uma extensão em ozonoterapia e depois você fica com uma pós-graduação em ozonoterapia. E o que é ozonoterapia? Alguém já ouviu falar em ozonoterapia? Alguém sabe o que é? Escreva aí. Mas é uma grande oportunidade, assim que eu vejo. Não estou vendo o que vocês estão escrevendo, mas eu posso dizer para vocês que a ozonoterapia, para mim, é uma grande oportunidade, assim como foi e como é a biomedicina estética. A ozonoterapia, ela pode fazer com que você comece a ter o seu retorno financeiro até mais rápido do que a estética, porque você não depende somente, não depende de uma estrutura muito grande, não depende de uma clínica muito bem preparada, e isso depende de um equipamento de ozonoterapia, e você pode fazer um home care com pacientes acamados, com pacientes que precisam da ozonoterapia para fechamento de feridas, cicatrizações, dores, muitas dores, dores de natureza, tá? É usado na estética? É, mas a gente usa, assim, 10% da ozonoterapia na estética, 90% da ozonoterapia, principalmente do nosso curso aqui na Unepuga, na Papuga, você vai usar em atendimentos clínicos, em atendimentos queimados, lesões, dores, atendimento ambulatorial, atendimento home care, atendimento hospitalar, porque eu já tenho hospital aceitando que o zonoterapeuta entre e atenda o paciente com o zonoterapia, se a família assim desejar, tá? Eu ia te perguntar isso, doutora Ana, se tu vê, assim, porque eu vejo, né, os rounds, o palitivismo, mas eu ainda não vejo o biomédico esteto inserido nas equipes. Tu vê que, assim, prospectando futuramente que ele pode estar inserido, principalmente com tratamento de ozonoterapia, como uma terapia integrativa, complementar. Ainda eu vejo, assim, uma resistência ainda das classes, das outras classes, mas eu acredito que futuramente, eu não sei, que ele possa vir, eu queria saber de ti, o que que tu enxerga disso? Eu enxergo que sim, que depende do que, né? Aí existe muito, as pessoas, elas têm muito preconceito, né? Uma classe tem preconceito com a outra, que tem com a outra, que tem com a outra, né? E muita reserva de mercado, as pessoas têm medo de perder o que já conquistaram. Então, vamos dizer, quem que tá hoje numa equipe multidisciplinar, multiprofissional dentro do hospital? farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, médico, que mais? fisioterapeuta, não é? O biomédico, ele não tá inserido diretamente na equipe, ele tá inserido, né, lá nos exames, ele tá na equipe, mas ele não tá de uma forma direta, e sim, indireta. Então, eu imagino, assim, que por esta visão, né, não sou dono da razão, tá, gente? É meu ponto de vista, porque também já trabalhei muito tempo em hospital, em banco de sangue, que ficava lá, né? Trabalhando indiretamente pro paciente melhorar. E o paciente melhorava, é o médico, é a enfermeira, o paciente nem lembrava da gente que levou a bolsinha de sangue fundamental com as células pra ele poder oxigenar e sair daquela, ó, daquele problema, né? Mas, enfim, aí a gente tá acostumado com isso. Então, a gente ficou nos bastidores. Então, assim, acho que a visão desses outros profissionais, ao verem um biomédico, ozono-terapeuta, adentrando na equipe, no hospital, fazer ozono-terapia, vai ser um pouco de... Mas por que o biomédico e não o fisioterapeuta? Por que o biomédico e não o enfermeiro? Vai ter... Algumas pessoas vão torcer o nariz. Mas, gente, isso é comum. Pra toda mudança tem resistência. Né? Toda... Não tem uma mudança... É muito difícil as mudanças que aconteceram na humanidade que não houveram resistência. Vai ter resistência, vai ter divergência, vai ter... Né? O pessoal vai torcer o seu nariz. Vai... Mas... A gente tem que superar. E aí, como que o biomédico vai chegar a essa equipe se não, por exemplo, por alguém que vai estimular? Ou seja, um diretor de um hospital, ou seja, o próprio conselho fazendo parcerias ou fazendo um programa educativo, talvez, dentro dos hospitais pra inserir os biomédicos dentro dessas equipes? Não sei. Tô viajando aqui, tá, gente? Tô pensando aqui com a minha cabeça aqui que pensa mil coisas ao mesmo tempo, né? Nunca parei pra pensar isso, mas, tipo, eu vejo que a gente precisa de órgãos mais... Não é o biomédico ir lá, oi, eu quero fazer parte da equipe. Isso vai acontecer, pode acontecer, todos têm que ter essa iniciativa também, serem proativos nisso. Se eu não tivesse sido proativo em tantas coisas, eu não teria, né, hoje, a experiência que eu tenho. mas falta também, acho que, uma informação geral, não só pra hospitais, pra prefeituras, mas pra comunidade, tudo pra poder posicionar o biomédico como este profissional. E isso a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer através dos conselhos de classe, né, que a gente sabe como eles trabalham, ou a gente pode fazer através das associações. Por isso que eu, né, desenvolvi, criei, fundei, há três anos atrás, a Brasei. A Brasei é a Associação Brasileira de Saúde Estética e Integrativa para todos os profissionais da saúde, porque através da Brasei, a gente fazendo projetos e seguindo com esses projetos, a gente consegue fazer uma conscientização dos profissionais da saúde que atuam nessas áreas da saúde integrativa para a comunidade, para o nosso público, que é lá, o prefeito da cidade de Pontal, por exemplo, ou o secretário de Saúde da cidade de Pontal, para saber que existe hoje um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro que pode atuar com zoonoterapia, até mesmo por uma prevenção na saúde preventiva, diminuindo até mesmo o número de internações, de gastos com medicamentos, quanto isso vai trazer de rentabilidade para a saúde pública, não é? Então, assim, tem muita coisa para se fazer. Agora, o que precisamos de pessoas para que ajudem a fazer, tá? Pessoas que estejam dispostas a falar eu quero comprar essa causa, eu quero ajudar, eu quero fazer, o que eu tenho que fazer? Então, eu vejo que há muitas oportunidades, mas há poucas iniciativas, tá? Porque as pessoas aprenderam a ter tudo pronto e querem tudo pronto e querem que alguém resolva para elas e não é assim. A gente tem que começar de alguma forma e pequeno para ficar grande e para expandir. Então, minha resposta para você é essa, acho que deveria ser algo das instituições, nós, associações, tem a SBBME, tem a ABRAZE, tem outras associações, tem os conselhos, conversando, fazendo um trabalho em conjunto ou que seja separado, mas mostrando o valor deste profissional para a comunidade e vocês, profissionais, depois de, ah, eu quero entrar aqui, tem oportunidade, eu posso fazer parte? Sim, pare coragem, vai lá, conversa, precisar de apoio de alguma instituição, procura essa instituição e, sabe, e a frente, porque é uma questão de tempo, logo, logo, a gente vai ver todos os funcionais inseridos e o biomédico também inserido, mesmo o pessoal torcendo um pouquinho o nariz, a gente não pode desistir. Se eu te respondi, mas é isso, né? Gente, tem algumas outras oportunidades que eu vejo aqui, já que vocês querem falar de empreendedorismo, mas eu acho que tem a ver as novidades, né? Porque o empreendedor está sempre de olho nas novidades e a terapia neural, ela é uma super novidade, ela não é algo ainda aprovado para a biomedicina, mas também ela não é desaprovada, ou seja, você pode fazer terapia neural? Pode. Mesmo não sendo biomédico, hoje pode, porque ela não é regulamentada, ela é o que a acupuntura era 20 anos atrás, o que a estética era 10 anos atrás, então, assim, não há um conselho de classe, não há uma regulamentação, não há uma proibição e não há permissão, então, você que não ainda é profissional da saúde, pode fazer terapia neural? Pode, tá? E quem faz terapia neural, o que é terapia neural? Bom, eu vou dar uma resumida porque eu já estou, né, porque vocês estão querendo ir embora, né? Uma resumida aqui, a terapia neural é uma prática integrativa, ela está dentro da saúde integrativa, meu médico pode fazer saúde integrativa? Pode, mas na relação de procedimentos não saiu a terapia neural, mas também não falou que não podia, então ficou, assim, meio que, né, sem as pessoas saberem. E como é algo muito novo no Brasil, no Brasil, porque na Europa, como na Alemanha, né, que foi criado em 2020 na Alemanha, como na Argentina, é assim, já é bem difundida, tá, na Europa, então, é utilizado um método de injeção de procaína, que é uma substância com efeito anestésico, em partes específicas do corpo do paciente para reorganizar as funções do organismo. Essa técnica, ela pode ser aplicada por diferentes profissionais da saúde, não há impedimento, não há impedimento, tá, gente? E até porque nenhum é profissional da saúde, porque eu sei que tem algumas pessoas que dão cursos lá fora e que não são profissionais da saúde, são terapeutas neurais e não está relacionado à saúde, mas eles tiveram que aprender, ter toda uma fundamentação, um embasamento na área da saúde para poder fazer o que eles fazem hoje. E eles, como os biomédicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os dentistas, os biólogos, eles vão poder atuar com terapia neural. Então, é uma terapia que você vai utilizar alguns pontos, se a gente fala pontos, os gatilhos, você vai aprender, né, tudo sobre isso, não é assim, aqui que você é especialista em terapia neural, mas você vai detectar alguns pontos gatilhos. Esses pontos gatilhos, eles têm a ver com o emocional do paciente e com o físico do paciente. Então, esses pontos gatilhos estão dando dores no físico do paciente, muitas, e são diversos tipos de dores, diversos tipos de doenças que já estão ali aparecendo no físico do paciente, tá, já se somatizaram, mais que há uma causa lá no emocional. Então, através da terapia neural, a gente faz um reequilíbrio, por incrível que pareça, tá, gente? E reorganiza essas funções, principalmente do sistema nervoso simpático, parasimpático, vai fazer um reequilíbrio e é aquele gatilho, deixa de ser um gatilho. e aquela sintomatologia, aquele sintoma, aquela dor, aquele incômodo que o paciente tem, resolve. Mágica, não é mágica, gente, é ciência, tá, e tem muitos estudos científicos, muita ciência nisso, eu falei de uma forma bem cinta, bem superficial para vocês, tá, mas tem a ver com eletricidade, tem a ver com, com várias questões fisiológicas que a procaína leva e causa para ter essa reorganização, tá, então, tipo assim, é muito profundo o curso. Esse curso, ele é totalmente online e aí a gente tem um, vai passar aí agora o segundo curso que é o híbrido, mas a gente só vai abrir o segundo curso híbrido porque ele vai ter práticas para quem já fez o terapia neural online, né, então ele é o segundo, seria o terapia neural parte 2, que é o próximo, tem as práticas, é depois este. Então, já que vocês estão nessa fase de estudar, quiserem estudar mais um pouquinho, estudar sobre terapia neural, eu indico, é um ótimo curso e vocês têm vantagens. A gente está agora com a pós-gain em naturopatia quântica, que é uma questão que, nossa, está me admirando muito porque os biomédicos estão procurando bastante, né, biomédico pode atuar, sim, porque ali dentro a gente tem vários procedimentos que já são liberados para a biomedicina, então a naturopatia quântica é o nome da pós, tá, e vai ser o nome da sua especialidade, mas está dentro das regulamentações e que você também pode fazer ali com fitoterapia, com tudo que você pode desenvolver. E além disso, tem outras questões que são totalmente naturais, que não há impedimento nenhum de qualquer profissional a atuar. E a naturopatia quântica, para quem quiser conhecer, ela é uma pós que vem surpreendendo, principalmente porque ela apresenta várias terapias complementares, só que não são aquelas terapias complementares que a naturopatia tem, que todo mundo ensina, todo mundo faz, a gente tem uma grade única, específica, só o Nepuga tem essa grade, foi desenvolvida por mim e pela Alexa, que é uma naturopata de mais de 15 anos, e a gente faz um doutorado em medicina quântica, em medicina e física quântica no Canadá, e a gente, através desse doutorado, a gente trouxe várias técnicas, métodos e novos procedimentos associando a naturopatia com a física quântica. Então, por isso que a gente batizou o nosso apódio de naturopatia quântica, porque a gente vai estar assim, modificando e trazendo para o mundo mais quântico muitos procedimentos já da naturopatia. Então, assim, está muito bacana, tem resultados, cientificamente comprovados, porque eu falo que nós, né, biomédicos, farmacêuticos, a gente gosta de tudo, ah, mas tem comprovação científica, tem comprovação científica, tem comprovação científica, e a gente mostra, mostra, né, desculpa, a minha. E a gente mostra na pós a respeito disso, e muito importante também é que a gente já tem muitos pacientes que são cuidados, tratados com a naturopatia quântica, não só pela Alexa, mas por outros profissionais que atuam com naturopatia aqui no Brasil, e a gente começou a dar orientações e fazer algumas, né, provas com eles em relação a essa questão quântica, e já está bem desenvolvido, tem uma procura, assim, tem várias coisas muito legais dentro da naturopatia quântica. O que eu gosto de falar da naturopatia quântica é que ela te dá a oportunidade de você atuar com o seu paciente de qualquer lugar, inclusive da sua casa. Essa é a grande novidade da naturopatia quântica, ou do naturopata quântico. A gente atua com o paciente de dentro da nossa casa, e o paciente da casa dele. A gente não precisa do contato físico com o paciente para a gente poder promover todos os benefícios, aplicar todas as terapias que a gente tem para aplicar dentro desse universo quântico. E a gente tem equipamentos quânticos que vieram dos Estados Unidos e de outras regiões do mundo que são aplicados e dão resultados e resultados comprovados, inclusive laboratoriamente comprovados. Então, assim, é algo surpreendente, sim, bem novo, bem, eu falei, nossa, bem minha cara, né, uma coisa totalmente nova. E que tem resultados comprovados. Então, a gente tem feito, assim, vários estudos, até porque a gente vai defender isso no Canadá, né, como tese do nosso doutorado. Sou eu, a Alexa e um médico de São Paulo que está nesse programa de doutorado. E a gente está fazendo um trabalho em conjunto e a gente está coletando já os dados, os resultados estão sendo ótimos, a gente está tendo com comprovações laboratoriais, enfim. Então, é algo surpreendente. E a gente está com uma grande especialista, né, que é a Alexa, que é naturopata há mais de 15 anos. Então, é uma oportunidade. E aí eu falo, é uma oportunidade para você empreender. Se você está aí pensando no teu futuro, empreenda nessa questão da naturopatia quântica também, ou da ozonoterapia, ou da biomedicina cética. Olha, eu tenho aqui pelo menos três opções para você empreender e começar de já fazendo aquele 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 mapa, né, de futuro seu. Vamos chamar assim. Qual é o seu sonho? Já escreveram aí? Não precisa revelar para a gente não, tá? Escreva aí para você, guarde para você. O meu sonho foi, sim, ver a biomedicina cética bombando, ver a biomedicina cética sendo uma área possível do biomédico, como eu contei para vocês, e consegui alcançar isso, né, o universo trouxe, mostrou que era possível. Foi muito trabalho para a gente, não fiquei encostada, ah, é isso, fiquei lá, deixa eu esperar, né, uma hora cai do céu aqui, alguém fala, não, gente, eu ralei muito, trabalhei muito, foram muitos, muitos finais de semana dando aula, foram muitos finais de semana, muitas palestras, muitos quilômetros rodados para palestrar o que estou falando hoje com vocês, imagina dez anos atrás que não era assim, que eu tinha que ir até a faculdade de vocês, depois eu dava uma palestra para vocês, aí eu voltava, aí eu ia para outra, e foram mais de, sei lá, umas 500 faculdades ou mais, um dia eu vou parar e vou contar. Se alguém tiver curiosidade, é só pegar meu lápis, porque eu acho que lá no lápis está atualizado, vai ver, aquela é a minha trajetória, e foram muitas outras coisas que eu fiz, então assim, tem, para você ter resultados, tem que ter, tem que transpirar muito, tem que, sabe, tem que trabalhar, mas, olha, as coisas ficam tão mais fáceis quando tem alguém que já conhece o caminho, pode pegar na tua mão e te ajudar, ó, vem para cá, ó, faz essa trajetória, faz esse caminho, é tão mais fácil, quando você já tem pessoas com experiência, quando você já tem pessoas que já, sabe, trilharam aquele caminho para poder te ajudar, fica tudo muito mais leve, muito mais fácil, e nós, Neipug, estamos aqui para isso, nós já trilhamos esse caminho, eu já trilhei esse caminho desde 2005, né, estou na estrada, né, estou nesse caminho, então eu sei como te ajudar, nós sabemos como te ajudar, minha equipe sabe como te ajudar, nós temos como te orientar no que for melhor para o seu sonho, para o seu desejo, né, aí vai do teu interesse, aí vai da tua dedicação, aí vai da tua, né, da tua vontade mesmo de alcançar esse sonho. A minha missão é educar profissionais da saúde para ter sucesso no trabalho e na vida, não é só no trabalho, não é só na profissão, mas acho que é na vida, acho que o maior sucesso que a gente pode ter é a gente se sentir feliz com o que a gente tem, se sentir feliz com a faculdade que a gente fez, se sentir feliz com o paciente que a gente atendeu, se sentir feliz com a família que a gente construiu, se sentir feliz com o que a gente tem. Então essa é a minha missão, educar profissionais da saúde para ter sucesso no trabalho e na vida. É a missão do Neipuga também, né, e o meu desejo é que vocês se encontrem na biomedicina, na biomedicina, assim como eu me encontrei na biomedicina, para que você viva feliz com que você, com as suas opções, quem não vive para, e aí tem essa frase de Gandhi que eu gosto também, né, que quem não vive para servir não serve para viver. E é justamente isso, a gente vive aqui para ajudar os outros, para servir os outros, o seu paciente, para você ser servido também de vez em quando, ajudar, e assim é uma roda, e a gente tem que estar bem para essa roda. Então a gente tem que estar bem preparado, emocionalmente, profissionalmente, com a família, com os amigos, então tudo é um conjunto, e eu espero que você, que está aqui hoje assistindo essa palestra, saia da palestra pensando, se você não sabe, mas ainda mais que você pense a respeito do teu futuro e do que você quer como biomédico, como profissional da saúde daqui para frente, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, dentista, fisioterapeuta, enfim, né, porque eu sempre gosto muito disso também, Deus é amor, então ame o que você faz, muito você ama o que você faz, você está vivendo o Deus que existe dentro de cada um de nós, na verdade, e não tenha medo de tentar, de errar e de seguir em frente, mesmo quando tudo e todos dizem, falam não, eu tive, quantos não, isso está lá no filme É Beleza Invisível, no YouTube, para vocês assistirem, e é um curta de opa, volta, é um curta de mais ou menos 10, 15 minutinhos que você pode estar vendo e eu lá, eu falo, desista, comece de novo, recomece, tente uma, duas, três vezes se for preciso, mas nunca desista definitivamente, nunca desista, o que é teu, o que você escreveu aí, o que é o teu sonho é teu, não é de mais ninguém, é teu, não deixe que as pessoas roubem seus sonhos, não, ele é seu, guarde com você e lute por ele, não deixe, se você tem um filho, se você deixar que alguém rouba seu filho, vai deixar alguém roubar teu filho? Fala lá na Disney, paraíso, um lugar lindo, maravilhoso, se você deixar o teu filho solto e aí alguém vai roubar teu filho, você vai deixar aquela pessoa roubar, ah, roubou meu filho, tudo bem? Nossos sonhos é como se fosse um filho nosso, você não pode deixar as pessoas roubarem seu sonho, então, tenha convicção disso e siga sempre em frente, a vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo e a gente está todo dia se criando, todo dia se criando, se você não gostou do que você fez ontem, né, você tem direito de corrigir e não fazer nunca mais e não ser mais aquela pessoa de ontem, hoje você é outra pessoa, eu não sou a Ana Carolina de 2005, de 2006, eu sou a mesma, mas transformada, eu falo modificada, porque eu aprendi muito, muito, muito nessas, né, 12 anos de biomedicina estética, oficialmente, mas para mim são mais de 12, são 17, né, então, não seja a mesma pessoa, se recrie, e a vida é isso, é você que se criar, criar a si mesmo e se recriar todos os dias, e como eu já disse, não trabalhe por dinheiro e sim por amor, é o que eu faço, por isso que eu estou aqui com vocês hoje, porque eu amo fazer isso, amo estar com os alunos, aqui alunos das primeiras turmas, né, minhas de, de cursos, pós-graduações, mas, nossa, eu ficaria aqui um dia inteiro mostrando as turmas, as fotos dos meus alunos, tantos são eles, né, não daria conta, para mostrar para vocês, né, amo defender a biomedicina estética, tanto que sou presidente da SBBME, defendo, luto, muitas coisas a gente ainda, deixou de fazer nessa pandemia, a gente está voltando, retomando, aceitamos graduandos como inscritos na SBBME, sabe, não custa nada a inscrição, é gratuito, é só ir lá, se inscrever, venha fazer parte dessa egrégora, deste mundo, deste universo, venha fazer parte, já entra, entra, mas não entra com o pezinho, não, entra entrando, entra chegando, entra, sabe, participando, para ver se é isso mesmo que você quer, que você está indo na sua graduação, se você ver que não é isso, tem jeito a mudar o teu destino, se recriar novamente, não é verdade? Então, aproveite essa oportunidade, não deixe passar. E, como eu falo muito para as mulheres, né, eu tinha que colocar um slide para as mulheres, não sei se tem homem na turma, mas se tiver, sinta-se incluído, tá, porque é o que nós mulheres queremos, né, e essa profissão é uma profissão muito feminina, não é feminista, tá, gente, não é só para mulheres também, não, mas tem muitas mulheres na profissão, não só na biomedicina, mas na área da saúde, né, na área da saúde em geral, há muito mais mulheres do que homens, vocês sabem, é só ver aí na faculdade de vocês. Então, nós queremos amar e ser amada, reconhecimento da família e da sociedade, a gente quer independência pessoal e financeira, financeira, você quer poder falar, final de semana que vem, vou fechar minha clínica, ah, vou fechar minha clínica semana que vem, vou fechar por 15 dias, e vou para a Disney, vou ficar lá 15 dias na Disney, falei segunda vez que falo da Disney, né, acho que eu estou com vontade para a Disney também, nossa, estou com vontade. Ter essa independência, pode ser, ah, semana que vem, não tenho muito paciente, eu vou desmarcar alguns aqui, vou ver as crianças, vou viajar para algum lugar aqui, Beach Park, Beto Carreiro, tem outro lugar bom aqui no Brasil também, não é? Então, a gente tem, o propósito é, principalmente, a gente poder ter mais independência, ter o nosso sucesso, como eu disse, sucesso profissional, intelectual, sucesso de vida. Ser bem sucedido é ter uma vida feliz, para mim, hoje, posso falar para vocês, se alguém for falar, Ana, o que é ser bem sucedido para você? É ser feliz com o que você faz, é ter se encontrado, é falar, nossa, caramba, eu gosto mesmo do que eu faço, você não vê nem a hora passar, você não sente fome, você não sente sede, não é para morrer também de fome e de sede, tá, gente? Mas é que assim, é tão prazeroso, que não é trabalho, é gostoso de fazer, então, para mim, nós mulheres buscamos isso, e dentro da faculdade, dentro das nossas situações, muitas vezes a gente não encontra isso, a gente encontra, às vezes, um ambiente hostil, um ambiente machista, um ambiente que te discrimina, um ambiente que fica te julgando por vários tipos de réguas, e a gente, às vezes, está cansada disso também, não é verdade? As coisas já mudaram bastante, melhoraram muito, mas imagina, como era e como não é, o quanto tem que melhorar ainda, não é verdade? Então, invista o tempo, o seu tempo, o seu dinheiro, na sua independência profissional, em algo que vai realmente trazer independência, independência para você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, da forma que você quiser, que é coisa melhor do que isso, e eu fico aqui, na torcida para que todos vocês consigam, todos vocês, os homens também, então, ter um passo com a família, em plenitude profissional, harmonizar a profissão com a família, tudo isso é muito importante. Aqui eu não vou ler para vocês, mas eu coloquei, separei, dá um enter aí, separei aqui alguns, é, não está indo, depoimentos, temos muitas biomédicas, de várias regiões do Brasil, farmacêuticas, acho que é a pilha desse negócio, farmacêuticos, enfermeiros, e de várias idades, não só mulheres, não só homens, e não só recém-formados, tá, gente, pessoal mais velho, tem vindo para, para a estética também, olha só, como esse, o doutor Ezequiel, que é um farmacêutico, super bem estabelecido, hoje está, na estética, terminou a pós, recentemente, tem até um depoimento dele, no nosso site, depois vocês podem entrar no site, tem vários, vários, vários depoimentos, e super feliz, porque ele realmente, está fazendo o que ele gosta, ele está, assim, feliz, então eu vejo assim, que não só a estética, mas a ozonoterapia, a naturopatia, a terapia neural, todas essas novas áreas, elas são uma grande oportunidade, para você que está aí, olha, no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de biomedicina, recém-formado, você tem, sim, sim, você tem metade da idade que eu tenho, pelo menos, está aí, e você pode começar, já numa carreira de sucesso, fazendo o seu sucesso, criando você, o seu sucesso, a cada dia, empreendendo em você, investindo em você, né, e isso falta muito nos alunos de faculdade, e aí, quando você estiver preparada, a oportunidade vai acontecer, e aí, quando a oportunidade acontecer, vão falar para você que é sorte, mas não é sorte, porque sorte, é quando a preparação encontra oportunidade, assim como as pessoas podem falar de mim, ai, a Ana teve sorte, gente, não é sorte, eu estava preparada, me preparei, quanto tempo, antes de chegar naquela plenária, no dia 10, aí, 2010, foi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, eu me preparei 5 anos, para chegar naquela plenária, e o dia que eles falam, ok, vamos habilitar a biomedicina estética, foi sorte? Não foi sorte, foi trabalho, foi muito trabalho, foi muito sonho, foi muito trabalho, foi muita dedicação, foi muita mentalização, foi muita fé, muita fé mesmo, tinha fé em Deus, de que ia dar certo, e que a coisa aconteceu na hora certa, no momento certo, e na hora que tinha que acontecer, não poderia nem ter sido muito antes, nem ter sido muito depois, tinha que ser naquele dia, naquela hora, naquele momento, com aquelas pessoas, daquele jeito, e é isso que faz eu vir aqui falar para vocês, dessa forma, e confiando em tudo que eu vivi, em tudo que eu tenho para viver, em tudo que eu estou vivendo, e tudo que vocês podem fazer ainda, pela nossa biomedicina, ou pelas nossas classes da saúde, então você também é uma pessoa que pode fazer muito pela classe, não só por você, mas pelos colegas, pela classe, então pense, pense em como você pode contribuir, como você pode ajudar, como o teu sonho pode ajudar, outras pessoas, porque o meu sonho, não era meu, mas a partir do momento, que eu identifiquei, que eu poderia ajudar, tantas outras pessoas, o meu sonho ficou maior ainda, porque o meu sonho, se tornou o sonho, de quantas outras pessoas, na verdade, isso, criou uma energia, criou um movimento, criou algo muito grande, e que não vai parar não, tá gente, eu estou aqui para falar para vocês, que não vai parar, com medicamento, sem medicamento, com prescrição, ou sem prescrição, a gente não vai parar, a gente vai continuar, a gente vai manter, e a gente vai crescer, cada dia mais, né, a gente está sempre evoluindo, conseguimos os exames agora, 2005, 2006, foi não, 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 ficamos até 2020, até, foi lá, ouvindo que não, que era impossível o biomédico solicitar exames, que não podia, que não podia, que não podia, olha só, quebramos mais um tabu, quebramos mais uma, uma imposição, sem fundamentação, que se tivesse fundamentação, não teria aprovado, se aprovou, é porque era fraco a argumentação, a fundamentação anterior, hoje provamos que podemos, e aí, conseguimos, então, queremos mais alguma coisa, queremos os antibióticos, os medicamentos, tudo isso, então, vamos provar que a gente pode, vamos fazer um trabalho para isso, vamos mostrar que podemos, vamos continuar lutando para isso, porque aí, a gente vai, uma hora conseguir, não é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, o problema é que muitas pessoas, muitos querem, muitos falam, e poucos fazem, e aí, quando faz, ainda tem gente que faz coisa, que não deveria fazer, coloca de um jeito, que não deveria colocar, como foi, como saiu a lista de medicamentos, em 2014, em 2014, em 2015, a resolução com a lista de medicamentos, poderia ter saído antibiótico, mas por que que não saiu o antibiótico? Né? A gente tem que dar uma lista, que são, a maioria são fitoterápicos, tem os peelings, tem os manipulados, e por que que não saiu o medicamento XYZ? Foi uma falha, foi falha na fundamentação, embora a gente, nesse BBME, tivesse, já tínhamos feito um dossiê, esse dossiê foi entregue para o conselho, um ano antes dessa resolução, quem acabou articulando para poder aprovar, não usou 100% do dossiê para poder colocar outros tipos de medicamentos, então, assim, mas são coisas que a gente pode estar avançando, juntamente com a sociedade, dentro da SBBME, por exemplo, para nós, biomédicos, dentro da Brasei, para todos os profissionais da saúde, e buscando as melhorias dentro da profissão, mas para isso, o que que eu enxergo, né, agora, chegando aqui praticamente, aos finalmentes da minha palestra, eu enxergo que a gente precisa de união, união da classe, e a união, não é união no conselho, junto com o conselho, o conselho é um órgão fiscalizador, se você não sabe, a função do conselho é te fiscalizar, a partir do momento que você se inscreve no conselho, ele vai te fiscalizar, ele vai abrir novas áreas de atuação, óbvio que ele vai abrir, porque ele quer manter os profissionais naquela profissão, então, se tem condições, se tem possibilidades, se é coerente com a profissão, ele vai abrir, para poder manter você como biomédico naquela profissão, porque se você não tem como atuar com aquilo que você quer naquela profissão, você vai fazer outra faculdade, vai fazer na profissão que te dá essa atuação, então, ele abrir novas áreas, é uma função, obrigação e uma responsabilidade do conselho, sociedade nenhuma pode falar que biomédico pode fazer isso ou aquilo, quem pode falar é o conselho, assim como ele vai fiscalizar os maus profissionais, defender os maus profissionais, defender a população dos maus profissionais, então, ele vai tirar os maus profissionais do mercado, e a gente tem que pedir que ele faça isso, porque aquele mal profissional é quem vai denigrir o nome da biomedicina, e denigrir a sua clínica, denigrir o seu negócio, denigrir o seu laboratório, seja a área que você for, então, ele tem que tirar os maus profissionais do mercado, óbvio que sim, selecionar, essa é a função do conselho, qual é a função das associações, por exemplo, da SBBME, da Abrazei, é trazer as novidades, os questionamentos, e fazer com que a área avance, juntamente com os avanços tecnológicos, com a evolução, com o progresso, na sua profissão também, não fique estagnada, né, em 10, 15, 20, 30 anos, dentro da sua profissão, busque avanço, então, a sociedade já faz um trabalho mais de, né, buscar os avanços, trazer os avanços, de unir, de juntar, de trazer todos perto, e discutir, discutir os casos, discutir o que vamos fazer, fazer os dossiês, mandar para os conselhos, pedir, né, porque o conselho aprove isso, pode estar atuando dentro das prefeituras, do setor público, dar um viso, enfim, então, tem muita coisa a ser feita. Então, por isso que eu vejo, assim, que há muito o que crescermos dentro da biomedicina, mas, primeiramente, a gente precisa ter uma classe mais unida, né, e espero que a faculdade tenha essa, né, através das ligas, através, né, dos professores, esse corpo, né, que constitui a faculdade, passe isso para os alunos, que saiam da faculdade como profissionais unidos com vocês mesmo, aí, né, com a equipe de vocês e com os demais profissionais do setor, porque assim a gente consegue alcançar e ir muito mais longe. Falam que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente pode ir mais longe, então, acho que a gente deve ir juntos, né, essa é a minha orientação. Então, muito obrigada, aí está o o QR Code do meu Instagram, para quem não me segue ainda, eu gostaria que seguisse, e que comentasse lá no Instagram, o que você achou dessa palestra, o que você gostou, e eu vou deixar um post daqui a pouquinho lá no Instagram, você comentou lá no meu post o que foi que te instigou essa palestra, qual foi o insight que você teve após a minha palestra, quero saber, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês, e muito obrigada por estar aqui. Te agradeço muito, e assim, incrível a tua palestra, a tua fala, reflete muito a pessoa que tu és, então, uma pessoa que sempre busca inovação, e sempre atrasa o conhecimento, acho que é isso que a gente busca, tu é docente, empreendedora, gestora financeira, gestora de clínicas, então, e está sempre buscando, assim, a tua fala, e mãe ainda, e cuida de uma casa, e tem a sua família, então, a tua fala dá para ver o quanto tu é uma pessoa sensível, e o quanto tu é dedicada, e determinada, eu acho que tu muda a vida das pessoas, tu é uma facilitadora de sonhos, acho que tu falasse dos sonhos, mas tu é uma facilitadora de sonhos, e eu só tenho a te agradecer por tornar o meu sonho realidade. Então, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a eu também, muito obrigada, e deixei aqui nesse último slide, além de tudo isso, eu ainda faço uns podcasts, tá? Aí tem o meu, o Beleza Invisível, tá no YouTube, tá? É uma audionovela, como se fosse um podcast, mas não é um podcast de 100%, né? E tem o primeiro episódio, a primeira temporada já tem sete episódios, queria que vocês fossem lá ouvir, aí você vai conhecer um pouquinho desse meu lado aí, que você falou, tá lá no Beleza Invisível, e aí lá eu dou alguns ensinamentos, falo um pouquinho sobre o que eu acho que é importante para nós, né? Seres humanos, pessoas que somos, para convivermos bem, e ainda mais depois de tudo isso que nós passamos, né? Nessa pandemia, a gente aprendeu a dar valor a muitas outras coisas, que não são tão materiais como muitos pensam, né? Eu tenho uma pergunta só para te fazer, em relação ao COVID, em relação ao COVID e as pessoas com alterações, tu acha que existe um tempo, assim, para a pessoa fazer o procedimento? Como é que tu vê, assim, as pessoas que positivaram, fizeram vacinas, como é que está essa relação? Porque alguns dizem, ah, diminuiu a efetividade da toxina, um que veio com toxina, um que fez toxina botulínica e teve COVID e não teve efeito nenhum, como tu vê a pandemia afetando os procedimentos estéticos, positivamente ou negativamente? Como é que tu enxerga isso? É, eu não vejo, assim, em relação a resultados, não há nenhum estudo que comprove, então são só avaliações clínicas que a gente faz, né? Aquela constatação clínica que a gente tem, ah, diminuiu ou não diminuiu. Aqui comigo eu não posso te dizer essa relação, as toxinas que eu fiz aqui, esse decorrer desse tempo todo, não vi efetividade menor, por conta, não relacionei a COVID, a vacina, ou a ter tido a COVID ou não. Mas eu dei uma pausa em todos os procedimentos que estimulavam um processo inflamatório, eu não fiz. Os pacientes que tiveram COVID ou que foram vacinados em um período de 15 a 20 dias, esperei passar 20, tem que ter pelo menos de 15 a 20 dias, se não tiver mais nenhum tipo de sinal, aí a gente aplicava, por exemplo, um preenchedor, um fio, alguma coisa. Um cuidado que eu preferi ter, embora não tinha nada na literatura, ninguém falou nada sobre isso, 15, 20 dias, já tem paciente que eu dei 30 dias por ser idoso, tudo, para poder fazer qualquer procedimento estético que causasse inflamação. Porque eu entendo que qualquer processo inflamatório é um gatilho para numeras questões. Então, nós trabalhamos muito com processos inflamatórios, que a gente destrói para regenerar, destrói para regenerar, destrói para regenerar. Então, é assim, você vai colocar um microagulhamento, você destrói para ter uma regeneração. E essa regeneração, ela tem que ser muito controlada, conduzida, e saberem qual paciente você está fazendo. Então, nos pacientes previamente vacinados, que estavam poucos dias de vacina, que tiveram sintomas, que tiveram COVID, e aqueles que estiveram internados, eu dei uma pausa de 30 a 45 dias. Quem foi para a internação de COVID, eu falei, ó, esquece. Daqui só um mês, dois meses, você procura para a gente fazer qualquer procedimento estético. Porque a gente é tudo muito novo, a gente não sabe qual seria o pós-COVID. O que daí? Daí um mês a pessoa tem um infarto e morre. Por exemplo, como aconteceu com um colega meu médico, ele teve COVID, ficou internado, ficou na UTI, foi para casa, um mês em casa, ele infartou e morreu. Tipo assim, não tinha nada. Tipo assim, foi da COVID, não foi da COVID, ia infartar mesmo, não ia infartar. Ninguém tem essas respostas ainda, né? Então, eu sou mais cautelosa na minha atuação profissional. Até porque quem está do lado de lá é o paciente, né? Ele merece todo o respeito da gente e a gente não pode colocá-lo em risco, né? Por momento algum. Então, eu, essa é a minha observação em relação à pandemia. Então, eu te agradeço imenso também. E fora também que, assim, e fora também que, assim, que às vezes a gente recebe um paciente que estava infectado, não estava ainda manifestando, e você fez um procedimento, por exemplo. Aí você fez um procedimento também. O que aconteceu? Então, eu já tive paciente assim, não estava nem com sintoma ainda, foi ter o sintoma depois do terceiro, do segundo dia da aplicação e não teve nada além, nada grave, não foi para o hospital, nem nada, mas também teve uma COVID um pouco mais fraca, mas também não teve nada de intercorrência por conta disso. Então, assim, a minha observação clínica neste caso foi única, bem pouco, né? Foi isso. Tipo assim, não teve nada, ele estava, depois testou positivo a COVID, falei, caramba, a gente fez preenchimento e estava com COVID, hein? Caramba, e não teve nenhum tipo de, por lá, é para fazer? Gente, não estou falando que é para fazer, não, foi um incidente que aconteceu aqui, ninguém prevê, né? Mas, é para, só para poder colocar, assim, mais um pensamento, vocês que estão aí dentro da faculdade, da academia, pensar aí, de repente, alguns estudos, né? Você tem as ligas, tudo, alguns estudos dirigidos, algumas questões, para poder termos o que falar daqui a alguns anos em relação a tudo isso, porque... Estimular também a projetos, né? Estimular o desenvolvimento de projetos. É isso, projetos, sim, desenvolvimento de projetos, tem bastante coisa, viu? Muita coisa. Muito obrigada, te agradeço imensamente, e é um prazer te receber na Unicinos, e ser a mãe da estética, agora tenho mais, admiração, já tinha antes, então, só perpetua ainda a admiração, e te conhecendo, assim, falando contigo, eu sei que a gente está no caminho certo, e que a biomedicina estética, ela tem uma mãe, e essa mãe é a referência, por tu ser essa pessoa, assim, sensível, determinada, e sempre atrás do conhecimento, e muito cautelosa também. Então, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada também, um beijo para todas vocês, e, ó, faça a tarefa de casa, marquem lá o sonho de vocês, e depois vão lá comentar o meu post, hein? Lá no Instagram, tá? Até mais, muito obrigada. Muito obrigada, até. Tchau, Muito bom, tchau, tchau, até. Tchau, 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 até.